Fala, copywriter! Tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui, para mais um episódio desse que é o podcast número um de copywriting no Brasil. Mais uma vez usando o Copywriting Descomplicado Fun Store. Hoje eu estou usando o Game of Copywriting. E se você quiser adquirir a sua, você pode acessar o nosso QR Code. Você pode acessar o link aqui embaixo. Ou www.galeriapix.com.br barra Copywriting Descomplicado utilizando o cupom BEM-VINDO você tem 10% de desconto na sua primeira compra sem valor mínimo. Lá você encontra essas e outras estampas para todo mundo aí que trabalha com copy, é fã do assunto, estuda, andar uniformizado, andar trajado com essa que é a profissão, com essa que é a coisa que nos guia, né? Hoje eu estou aqui com o meu convidado, que ele já teve do podcast. Gente, é meu primeiro convidado que volta! E minha camiseta tem homenagem a ele, tá? Eu vou começar perguntando sobre isso. E hoje, com mais tempo, Matheus Carvalho! Muito obrigado pelo convite. De novo, eu falei que ia voltar. Na verdade, eu fiquei em dívida, né? Sim. Mas, voltei. Eu fiquei pensando nessa piadinha durante muito tempo, tá bom? Uau! Na sua terceira vinda, você já pode pedir música, né? Essa é a segunda. A terceira é pedir música do Fantástico. Eu vou pedir, eu vou escolher, então. Não, pode escolher. Você vai escolher e falar no próximo. Não, volta. Então, vou escolher. Vou trazer a música. Beleza. Todo mundo aqui vai ter que dançar. É um desafio. Um desafio? É. Todo mundo é muito forte porque o Guga... Menos eu. Não, assim não vale. O Guga mal é mal é tira foto, quem dirá aparece... Não, o Guga não aparece, tem isso no contrato dele. Tem. É, mas eu... A gente pode negociar. E quem sabe um TikTok, uma trend... Tu gosta de TikTok, estava falando aqui. É, então. Uma trend do TikTok... Mas eu não vou dançar. Não, a gente pode fazer uma trend de dublagem, então. A gente é um desafio pra fazer. Cadê? Mão direito. Fechou. Aí eu derrumo tudo. Tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma temporada em São Paulo de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu vi que o pessoal na caixinha de perguntas tá louco pra você se mudar pra cá, né? Você não tem noção. E você, tá atendado? Muito. Todo lugar que eu vou, todo mundo fala a mesma coisa. Que dia que você vai se mudar pra cá? Esses dias eu tava na casa da minha tia. E aí minha prima chegou pra mim e falou assim, ó. Abre a fatura do teu cartão de crédito. Vamos ver quanto tu gastou de Airbnb. Era melhor tu ter uma casa aqui e morar aqui. Ah, sua prima mora aqui? Mora aqui. Eu falei... Justo? Justíssimo, é verdade. Eu tô vacilando, na verdade. Já escolheu o bairro que você quer morar aqui, não? Não, eu tenho um desafio pra me mudar de Brasil. Qual é? Eu tenho um cachorro. Forte e grande. É um boxer. De 13 anos de idade. Ele nunca apareceu nos stories, né? Já apareceu, mas você não ficou mostrando muito. Entendi. 13 anos de idade. E ele tá bem velhinho, tá bem fraquinho e tal. E aí, às vezes, ele passa o dia deitado, o dia dentro de casa. Tem vezes que ele faz necessidade dentro de casa. Então, até eu encontrar um lugar... É osso. É osso. E como é o nome? Prince. Prince? Ah, gosta de música, será? E... Quem fica com ele quando você tá aqui? Aí é sorteio. Entendi. Mãe, você foi promiada! Joga pra cima, quem pegar, ficou. Entendi. Ah, mas é... Se você fosse vir sem o Prince, eu ia falar pra você que tem house, né? Você conhece house aqui em São Paulo? É tipo um aluguel de casa por temporada. Então... Interessante. A casa vem imobiliada e você pode morar lá. Então... Vamos colocar um lugar no centro de São Paulo, assim, vai estar uns... Quatro, cinco, seis mil reais. Mas a casa vem pronta. Então vem o apartamento, vem a louça, vem a roupa de cama. Vem, vem uma moça pra limpar uma vez por mês. Vem internet. Eles te entregam um apartamento pronto. E você pode escolher, tipo, ah, vou morar um mês. Vou morar um dia. Vou morar 15 dias. Muito bom. Eu vou dormir pensando nisso. Eu já tive que ir alugar, fazer esses trâmites. Então, é muito fácil. Eles te entregam um apartamento vistoriado. Quando você devolve, eles vistoriam também. Pô, que massa. E não precisa ter contato com nenhum tipo de pessoa. São Paulo tem tudo, né, cara? Quem é de Brasília não sabe nada disso. Porque o Brasil não tem nada. Inclusive, eles têm concorrentes, mas eu não lembro. Mas eu tinha o caminho link. Fechou. Viu, amigos de São Paulo? Eu tô incentivando a trazer pra cá. Isso é. A terceira, quem sabe, ele já não esteja morando aqui. É uma boa. Vamos lá. Que você... Eu terminei o último podcast falando isso. E você tá falando super disso agora no seu Instagram, né? Sobre storytelling. Eu tô vendo. Eu tô acompanhando sempre os lançamentos baratando da vida, né? Dos copywriters. Porque o roteiro de Game of Thrones é bom. Tá, calma aí. Você gosta de Game of Thrones? Eu amo. Então, você gosta do roteiro? Gosto. Acho que foi muito bem construído. Então, do que tu não gostou? Eu achei o final corrido. Eu achei que pra uma série que tem oito temporadas. E os primeiros episódios, tipo, uma hora. No final, ali, quando eles já iam se encaminhando pro final. Episódios com duas horas e meia. Eu fui a pessoa que ia pra bar assistir o final de Game of Thrones, sabe? Um dos episódios... Meio mundo fez isso. Inclusive, um dos episódios assistindo uma hamburgueria. Eu tenho medo de assistir filme de terror, né? Eu não assisto. Que era uma hamburgueria temática de zumbi. E aí, nesse dia, nos domingos, nesses eventos, assim. Eles colocavam o pessoal fantasiado lá. Cara, eu nunca tomei um susto tão grande. Porque eu descobri que na minha vida eu não tenho... Eu não sinto raiva de sentir medo. Porque sentir medo faz parte. Eu odeio tomar susto. Eu odeio tomar susto. Tipo, eu fico com ódio da pessoa. Também não gosto. Susto não é brincadeira. Susto não é brincadeira. Eu tava lá com medo. Meu, ela enxiga aqui e tudo mais. E, meu, vocês podem ficar transitando o que for. Não vem uma loira do banheiro e sai gritando. Que nem uma maluca, toda caracterizada. No que ela fez isso. Eu dei um pulo. Que o meu coração não ficou mais em paz. Porque eu ficava pensando assim. Da onde essa... E eu pensei. Meu, se eu tivesse entrado no banheiro. E essa mulher tivesse me dado um susto. Vocês esquecem, né? Você ia ter um piripaque. Eu ia ter um piripaque. E aí, depois, a minha amiga tava comigo. Ela teve que falar assim. Olha, tudo bem ela ficar aqui. Vocês podem pedir só pra ela não chegar perto dela. Porque eu ficava pensando assim. Aonde essa mulher vai chegar? Eu fiquei num estado de alerta tão grande. Nossa, que dá raiva só. Péssima experiência. E aí, no final corrido de Game of Thrones. E eu acho que eles tinham liberdade poética. Como o cara não liberou os livros. Eles tinham liberdade poética. Eles tinham espectadores. Eles tinham audiência. Pra continuar alongando aquilo ali. Com um bom roteiro. Sabe? Então, eu achei o final muito corrido. Pra uma série que vamos colocar assim. Mas foi ruim porque foi corrido? Ou porque foi mal escrito? Porque poderia ser corrido. E ter sido bem escrito na tua opinião, por exemplo. Sim. Tu acha que uma coisa condicionou a outra? Eu acho que uma coisa… A pressa condicionou a má qualidade. A má qualidade. Porque se você pegar a história da minha rainha, gente. Por favor, não tenham dúvidas. Se um dia perguntarem assim. Ah, ela é fã de Game of Thrones. The Nerd Targaryen, entendeu? Eu amo aquela mulher. Fé nas malucas, entendeu? A mão queimada. Eu acho ela super certa. Tem que tacar fogo em todo mundo. Se eu tivesse passado o que ela fosse. Eu também tacaria fogo em todo mundo. Eu entendo que o pessoal adora o pessoal do Norte. Por causa dos valores. E tipo… Eu não gosto do Norte. Ai, como eles são certinhos. E olha, o Jon Snow. E eu nem acho… Eu odeio o Jon Snow. Eu nem acho o Jon Snow bonito. O pessoal fica deusando aquele homem. Eu odeio o Jon Snow. Eu acho ele um chato. E quando eu vi ele em Eternos, achei ele um chato também. Acho que ele vai ser um chato na Marvel. E aí, ele… Por exemplo, a história da The Nerms, eles levam muito tempo construindo aquela história. Certo. Então, não é uma história corrida, sabe? Literalmente, fazem ela passar por tudo. Pra na hora que ela chegar ali… Gente, ela passou seis temporadas, sete temporadas pra chegar ali. Vocês não podiam acabar com o reinado dela em 30 minutos, não. Entendeu? Entendi. Foi por isso que tu não gostou. Foi por isso que eu gostei. Spoiler pro que você assistiu, tá? Não foi porque ela morreu. Mas foi a forma como foi construída, sabe? Você não pode dar uma vida de glória. Uma história. Uma jornada do herói. Que terminasse com a morte do herói. Mas o herói morreu de qualquer jeito. É tipo, sei lá. O Tarzan morreu de qualquer jeito. Tá. Entendi. Tá. Por que que o… Primeiro. Primeiro tópico, né? Da conversa. Por que que o roteiro é bom? Por que que meio mundo ficou preso naquilo? Né? A mágica do storytelling é você conseguir contar qualquer história que tu quiser. Você vender qualquer coisa que tu quiser, com o tamanho que você quiser e mesmo assim fazer as pessoas estarem engajadas com aquilo e se apaixonarem por toda aquela narrativa que foi construída, né? Essa é a mágica do storytelling. E quando… O que é o storytelling nesse caso? É uma estrutura. Sim. O storytelling é uma estrutura pra contar uma história, pra chegar a uma determinada conclusão, né? E a estrutura não salva uma obra. A estrutura não salva um lançamento. A estrutura não salva um negócio. O que vai salvar, de fato, é a escrita. É aquilo que aquela mente pensante escreveu e colocou ali, né? Então, se a gente pegar a mesma estrutura que foi usada em Game of Thrones e criar agora uma série de qualquer coisa, a série do Seu Madruga. Eu vi o Seu Madruga ali. Sei lá, pode ser que não fique tão bom. E a estrutura é a mesma, né? Então, ok. Storytelling é uma estrutura e aquele roteiro escrito ali é o que, de fato, encanta as pessoas. As palavras é o que realmente encantam. Por que que é bom? Porque é super excitante. Tem muita quebra de padrão. Tem muita coisa imprevisível. Então, logo na primeira temporada, cara, tá todo mundo se apaixonando pelo Nerd Star. Cara, ele é o protagonista e você já identifica ele como protagonista, né? A jornada vai acontecendo e você identifica rápido. Esse é o protagonista da série. Ele tem mais tempo de tela e tá aparecendo, é ele que interage mais e de repente o cara perde a cabeça. Esse foi meu primeiro choque em Game of Thrones. Foi a primeira vez que eu falei assim, o que que vai acontecer com essa série agora? Quando ele tava lá na guilhotina, o que que a gente tava esperando? Ah, vai aparecer alguém. Vai salvar ele, né? Alguém vai dar uma flechada no guarda. Alguma coisa vai acontecer. Porque as estruturas comuns funcionam assim. Sim, salva-se o herói, salva-se o protagonista. Sempre, né? As estruturas comuns são previsíveis, elas funcionam assim. E Game of Thrones é totalmente fora da caixa. Porque num determinado ponto que tu se apaixonou por ele, tem uma quebra de padrão. E de repente o cara... Aí você fica órfão e fala, ué, preciso consumir mais disso aqui. Sim. E você fica preso naquilo, fica preso naquilo. E toda jornada é sempre imprevisível. Aconteceu com o Jaime Lannister. O cara era o melhor soldado ali do enredo. Invencível. E de repente o cara perde a mão. A mão boa dele. Sim. Porque ele era destra. Eu falo, pô, como assim? O que que os caras fizeram? Né? De repente o... Como é que é o nome dele? O Tyrion, né? Não, não, não. O filho mais velho do Ned Stark com a... Acho que é a Catelyn. Ah, o Robin. O Robin Stark. E aí o Robin era o Lorde de Winterfell. E aquela coisa inteira. E agora... Não, beleza. O trono foi passado aqui pro outro protagonista. Agora esse cara vai ser o protagonista. E aí o Jon Snow fica meio assim, meio escanteado. Não, agora o Robin... E o cara vai lá e morre também. E é sempre uma quebra de padrão uma atrás da outra. Que acaba fazendo as pessoas ficarem presas naquilo. O roteiro é bom por causa disso, né? É muito diferente. Sim. É autêntico demais. É muito diferente. Só que aí a gente vai pra última temporada, que você não gostou. Por que o roteiro continuou sendo bom? Na minha opinião. Pra mim, continuou sendo bom. Num storytelling, nós precisamos ser coerentes com tudo aquilo que nós viemos construindo. Então, se eu comecei a vender abacaxi lá na primeira temporada do Mr. Telling. Então, eu fui criando os benefícios do abacaxi. No final, eu tenho que vender o abacaxi. Porque se eu vender banana, não vai dar certo. Então, vários debates já aconteceram. Eu converso com os meus amigos. Com a galera que gosta de Game of Thrones e tal. E o pessoal sempre fica... Pô, como é que você gostou? Aí eu pergunto. Me fala aí um ponto que você não gostou. Aí a galera fala... Ah, o Jaime Lannister. Ele tava ali se apaixonando pela Brienne e tal. Aí, de repente, ele voltou pra Cersei. Aí eu falei... Cara, pensa só comigo uma coisa. Imagina você também, Ariadne. Como é que funciona um relacionamento abusivo? Com certeza você já tem amigas ou amigos que já passaram por isso. Todo mundo tem, né? Então, a pessoa se apaixona. E ela tá vivendo aquele relacionamento abusivo. Aí ela tá lá com aquela pessoa. E aquela pessoa... Pô, uma pessoa que não faz bem pra ela, né? Que exagera em vários quesitos. Mas aquela pessoa tá apaixonada. E ela permanece ali. Mesmo com aquilo sendo... E sustentável. Mas essa pessoa é dependente emocional dessa outra pessoa. E o tempo vai passando. E essa dependência emocional só aumenta. E os abusos também só aumentam. Chega num ponto de ruptura. Ai, amiga, eu não quero mais. Chega, eu descobri que ele é tóxico. Meu Deus do céu. Narcisista, né? Inclusive, todo ex-namorado é narcisista. Já reparei isso aí, né? E é impressionante isso. O Brasil tem um sério problema de psicopatia. Todo ex é narcisista. Aí ele é narcisista, não sei o que e tal. Termina. Ela termina e esquece? Não. Não. Ela fica presa naquilo. E ela fica flertando com a recaída o tempo todo. Ele ou ela, tanto faz. Fica flertando com a recaída o tempo todo. Foi o que aconteceu com o Jamie. Ele saiu desse relacionamento. Ele estava com uma outra pessoa. Conheceu alguém legal. Conheceu alguém legal. Tratava ele super bem. Sim. Abandonou a carreira por causa dele, para ficar com ele. Sim. E de repente, ele teve uma recaída e voltou. Eu falei, aonde está a incoerência? Ele viveu a vida inteira um relacionamento abusivo. Enquanto ele só se entregou para ela, ela deitava com o que ela queria. Ela deixou isso claro. Inclusive, quando ele perdeu a mão, ela não queria mais nada com ele. Então, ela ficou com nojo dele. Sim. E ele permaneceu ao lado dela. E quando ele percebeu que ela ia morrer, a vida dele perdeu o sentido. Ele falou, eu vou morrer com ela. Ou seja, a jornada do Jamie foi super coerente. Ah, mas eu não gostei. Mas isso foi conselhado desde o início. Sim. Entendeu? Então, sim. Foi super coerente. A jornada da Daenerys. Na minha opinião, também. Na minha opinião, também. Entendeu? Porque, desde o início, eles vêm flertando com o fato dos Targaryens serem loucos. Sim. Sempre ficou muito claro. Sempre ficou muito claro. Então, o seu pai, o rei louco, o Jamie matou o seu pai porque ele era louco. Ele acordou e falou, queima todo mundo. É que nem tem um episódio que eu estava assistindo recentemente, que ela liberta os escravos. Mas ela reproduz aquilo exatamente que os reis estavam reproduzindo quando aquele povo era escravo. Então, as pessoas eram crucificadas e pregadas ali. E a primeira coisa que ela fala que vai acontecer também, porque ela não quer ver esse tipo de injustiça. Só que ela não vê que ela está reproduzindo aquilo ali. Está fazendo a mesma coisa. Quando ela taca fogo no pessoal também, ela é um pouco maluca. Um pouco? Um pouco? Ela é um pouco maluca. Eu entendo que ela tem os motivos, a raiva. E isso não é daquele povo, não é daquelas pessoas. Tem um pouco da justiça com a família, mas também tem um pouco de todos os desafios que ela passou, né? Então, ela foi vendida, foi abusada, fizeram de tudo com ela, duvidaram dela, falaram você não pode ter essas tranças porque você não venceu nada. Todo mundo queria ela quando queriam os dragões dela, não queriam ela mesmo, né? Então, ela teve que a todo momento se provar. Então, vindo de uma família louca, abusiva, lutando por um objetivo que nem era dela no começo, ela falava para o irmão dela, eu quero voltar para a minha casa. Então... Mas onde era a casa? É, então, mas a casa não era o trono, né? No começo, quando ela fala. Eu acho que ela estava falando de Pedra do Dragão. Sim, acho que ela queria voltar para casa, ela não queria o plano do irmão dela. Porque, na verdade, ela acaba concluindo o plano que é do irmão dela, né? Só que Pedra do Dragão... É difícil falar isso, não. Pedra do Dragão. Só que... Pedra do Dragão fazia parte de King's Landing. Então, fazia parte do reinado do Rei Roberts. Então, ela não podia voltar para lá. Só que onde está a parada, Ariadne? Onde está a chave aqui? Eles flertaram desde o começo com a loucura dos Targaryen. Certo? Certo. Então, desde o início, ah, o Rei é louco, seu pai é louco. Beleza. Aí, o que o irmão dela fez? E outra coisa que eles flertavam, não, que eles faziam questão de mostrar, porque isso existia na cultura Targaryen, era o incesto. Sim. Né? Então, eles sempre deixavam isso claro, que era cultural dentro daquela família. Então, o irmão dela via ela tomando banho, entrava na banheira com ela, abusava dela e ela ficava lá, paralisada. Tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sim. E o irmão vendeu ela. Vendeu. Pegou, vendeu ela e falou, eu quero um exército, toma aqui a minha irmã. Né? Ou seja, ele já não estava batendo muito bem, ele estava fanático com aquilo. Só que, desde que a Daenerys foi vendida para o Khal Drogo, ela também já estava flertando um pouco com a loucura. Sim. Com o surto. Porque ela passou muita coisa e ela tinha o quê? Dezoito? É, ela era bem novinha, né? Muito novinha. No livro ela tinha, acho que, quatorze ou quinze. Ah, você leu os livros? Eu tenho livro, mas eu nunca li. Eu assisti a série antes. Acho que no livro ela tinha quatorze ou quinze, na série ela tinha dezoito por causa do lance do... Sim, da idade e tal. Da idade, dos abusos e tal. E ela já estava flertando com o surto. Aí, para piorar a situação, era abusada pelo cara que comprou ela. Ela não sabia lidar com isso, ninguém respeitava ela, porque, grosso modo, ela chegou sendo a rainha. Ninguém respeitava ela. Ela era muito tímida, não sei o quê e tal. Beleza. Aí, ela deu um jeito do cara se apaixonar por ela, tratar ela bem, e ela acabou se apaixonando por ele também. Aí, ele vai lá e morre. Aí, o irmão dela surta. Eu quero o meu exército, eu quero o meu exército, eu quero invadir. O cara vai lá e mata o irmão dela, na frente dela. É, você quer... Eu quero uma coroa de... Ele queria uma coroa de ouro. Eu quero uma coroa de ouro. Aí, quer a tua coroa de ouro? Então, toma aqui, ouro quente na tua cabeça. Derreteu o ouro na cabeça dele, uma ideia chocante, sabe? Entendeu? E ela fica, tipo... Também não gostei quando o marido dela morreu. Aí, o marido dela morreu. Aí, ela com os três ovos fica lá dentro da tenda, pegando fogo, e nasce três dragões. Do nada. Anos que ninguém via dragão, e nasce do nada. Aí, ela tem que lidar com aquilo, porque aí, ela fica pensando assim, esses caras que sobraram aqui agora, meu marido morreu, eles vão me trair, eu vou me seguir. Aí, metade foi embora. Não foi isso? Metade falou, não vou seguir essa mulher, não conheço, tchau. Foi embora. Outra metade ficou. Aí, ela o tempo inteiro vai passando por esses desafios. Certo? Até chegar um ponto que os dragões estão grandes, ela se tornou a quebradora de correntes, que libertou os escravos, aquele lance inteiro. Eu preciso de um exército, porque eu vou tomar Kings Lane. Ela viu os Imaculados. Né? O que que ela fez? Os Imaculados obedeciam ordens do cara que tinha um cetro. Sim. Né? Então, quem tem o cetro, comandos imaculados. Ela falou assim, quanto você quer pelo cetro? O cara falou, dois dragões. Ela, dois não. Um. Aí, o cara falou, beleza. Um. Mas, eu quero o maior. Ela, tá bom. Toma o cetro. Aí, ela perguntou. Eles obedecem quem tem o cetro? Aí, ele falou, sim. Eu falei, então toma o dragão e me dá o cetro. Aí, ela pegou o cetro. Aí, o cara pegou o dragão e ela falou, Dracarys. Tá, e foi maravilhoso. Eu vi essa CDC. Pula o maravilhoso, por quê? Porque foi uma jogada muito inteligente dela, né? Ela traiu o cara ali. Então, assim, o roteiro já foi mostrando que ela não cumpria combinado. Que ela iria trair quem fosse, quem aparecesse na frente dela. Que ela iria matar a qualquer curso. A palavra dela não tem valor. A palavra dela não tinha valor. Que ela iria matar a qualquer curso pra chegar onde ela queria chegar. É. O roteiro foi mostrando isso. Cantando essa bola, né? Lá atrás. Ela matou o Lorde Varys. Né? Sim. O mestre dos sussurros lá, o careca. Porque ele tava sendo suspeito. Ela falou assim, Varys, Dracarys, irmão. Tchau. Entendeu? Ela ia matar e trair quem fosse possível pra chegar onde ela queria chegar. Só que o roteiro é tão bem escrito. Que foi mostrando isso de uma forma perfumada. Então a gente aplaudia. Tipo, nossa, maravilhosa e tal. Isso mesmo. Mata todo mundo. Queima todo mundo. Mas ela tava fazendo a mesma coisa que o pai dela também queria fazer. Inclusive perdeu dois dragões. Ela ficou órfão de dois filhos ali, ó. É. E ela perdeu um por culpa do Jon Snow. É. Viu só? Chato. Então, assim. A gente foi chegando no final da série. E ela foi, tipo, ficando inquieta. Por que ela foi ficando inquieta? Porque ela viu que muita coisa não tava no controle dela. E foi descoberto que quem era o verdadeiro rei? Na sucessão. Era o Jon Snow. Não, era ela. Então ela, pô, eu cheguei até aqui. Fiz tudo isso. Fiz tudo o que eu fiz. Ele, além de ser o herdeiro legítimo, pela sucessão, é homem. E o homem tinha preferência ali naquele mundo. Sim. Aí ela foi piorando a situação. Pra piorar mais ainda, na batalha... E, cara, esses são pequenos detalhes que você tem que ficar muito atento pra olhar e falar assim... Ela vai fazer merda. Tava... Aliás, gente. Tava nítido, nítido que ela ia fazer merda. Ali no... Depois da batalha com os... Com os... Nightwalkers ali. Sim. É Nightwalkers. É, que é a batalha dos bastardos, né? Não. É a do final. A batalha com os mortos-vivos e tal. Ah, sei. Sim. Os vagantes brancos. É, Whitewalkers. É isso mesmo. E aí, nessa batalha... Pra mim foi um puta episódio, tá? Tu gostou desse episódio? Não vou lembrar agora de cabeça, mas... Puta, pisou a Melisandre chegando do nada e acendendo as tochas, acendendo as espadas. E os caras estavam perdendo a confiança porque com o... Com o Rei da Noite vem o frio, né? Sim. Então ele veio chegando perto e o frio vem chegando junto, o Winter's Come, né? Então ele é o frio, ele é o inverno, né? Então ia chegando junto a parada e... Onde ele ia, o frio, a neve tava indo junto. Então os caras estavam congelando, assim. Não dava pra enxergar nada. Aí chega a Melisandre, acende as espadas. Aí todo mundo... Ah, agora a gente pode, tal. Aí vai todo mundo... Avança! Aí vai todo mundo lá atacar os caras. Aí volta só... Quatro cavalos e o lobo do... Do John Snow. Aí todo mundo... O que aconteceu? Tá, os caras voltam. Volta, recorre. Foi um terror. Pra mim foi o melhor episódio, tá? Vou lembrar de você quando estiver assistindo. Esse episódio foi o melhor. Mas enfim. Quando acabou esse episódio, eles venceram a batalha ali com os... Com os vagantes brancos. Cara. Eles estavam numa mesa, comemorando, né? Todo mundo assim, tomando cerveja, alegre, rindo e tal. Copinho do Starbucks que ficou lá jogado do nada. Copinho do Starbucks, entendeu? Aqueles erros de continuidade que a gente... Todo mundo adora. O que que aconteceu? Você lembra do Tormant? O barbudão, maluco? Sei. Vivia falando besteira. Nesse episódio, o Jon Snow tinha montado um dragão, né? E ajudou a Daenerys ali a atacar fogo nos vagantes e tal. Sim. Foi uma puta reforça na luta. Só que o Jon Snow não era domador de dragão. Ele meteu o louco e falou, vou montar e vamos ver o que que dá. Só que ele tem sangue Targaryen, então deu certo. Se eu não morrer, vou salvar o povo aqui. É, então 880. Mas ele é um Targaryen legítimo, então deu certo. E aí todo mundo ficou espantado com isso. Falou, cara, o cara tá montando um dragão e tal. O que que o Tormant falou? Tava todo mundo comemorando. O Jon Snow era o centro das atenções. Ela ficou escanteada. E ela tava no canto mais ou menos igual você, assim, ó. Colô na erétrica, mãozinha assim. Olhando a comemoração, posturada. Todo mundo rindo e tal. Aí o Tormant pediu a palavra. Aí ele parou. Atenção, atenção, atenção. E todo mundo presteu atenção. Aí o Tormant falou. Quem é que monta num dragão? Ou é um louco ou é um rei? Aí a cena mostrou o Jon Snow e a Daenerys. Quem era o rei legítimo? Ele. E quem era o louco da história? Ela. Aí ela olhou assim. Ou é um louco ou é um rei. Aí ela congelou. E mostrou o Jon Snow super sem graça. Olhando aqui meio pro lado. Aí todo mundo, ele é o rei. Ali ela já surtou. Ela ficou diferente. Quando eles foram invadir. Tá vendo como tá ficando mais legal? Tá ficando mais interessante. Tá ficando mais interessante? Vocês assistiram errado, cara. Então, ó. Quando eles foram invadindo ali King's Landing. Todo mundo já sabia que a batalha ia acabar assim, ó. Pô, tinha um dragão. Entendeu? Tem como esperar muito. Ela tem um dragão. Chega um dragão e tal. Aí o Tyrion sabia disso. Tyrion é o meu personagem preferido, tá? O mais inteligente da série também. Tyrion Lannister, o cara é muito foda. Você descobriu tudo isso assistindo de primeira. E foi assistindo de primeira porque você é copywriter? Ou você teve que rever a série? Eu assisti de primeira. De primeira? Porque eu gosto de adivinhar roteiro, né? Eu sou essa pessoa. Eu olho o filme e falo assim. Ah, vai acabar desse jeito. A pessoa fica assim. Ah, você tem que parar. Você tem que assistir o filme. Eu falo. Gente, não assiste o filme. É que esse roteiro é muito óbvio. E se o roteiro for muito óbvio, não me prende. Eu gosto do plot list, né? Da quebra de padrão, né? Então, às vezes o pessoal que tá tão acostumado que eles não prestam atenção no roteiro, eu fico um pouco chateado. Fico, ah, vocês gostaram disso? Não, mas assim. Tem vezes que eu vou ao cinema e eu falo assim. Tal coisa vai acontecer em tal ato. Ah, vai acontecer. E você fica assim. Ah, como é que você sabe por gente ser roteiro? Roteiro tá pronto, dá cara. Tá ali, vai acontecer, entendeu? Tá nítido assim. Mas não, preciso retificar, na verdade. Como eu queria... Eu tava muito na expectativa da última temporada, eu reassisti a série. Ah, sim. Aí eu fui tirando essas conclusões também. Mas a última temporada achei só uma vez. Ficou muito nítida assim a parada. É porque também era espaçada, né? Era uma por ano e as últimas ainda demoraram dois, três anos. Demorou dois, três anos. Eu falei, pô, já perdi tudo. Aí eu reassisti a série. Chegando perto da última temporada, aí assisti a última temporada como se tivesse assistido tudo direto assim. E aí, Ariadne, o que que aconteceu? Eles chegaram na porta de King's Landing e ofereceram a rendição. A série de falando, vou me render, o pau vai quebrar. Beleza, vamos invadir. Vamos invadir. O que que o Tyrion falou antes de invadir? Da Néris. Quando soar o sino, acabou eles se rendendo. Finish. Acabou, parou. Ataca. Até o sino soar. Soou o sino. Acabou. Você é a rainha sentando o trono. É tudo nosso. Ela falou, beleza. Vamos invadir. Invadir. E mata um, mata três, dez, quinze. Todo mundo morrendo. Aí os civis escondidos, né? Todo mundo escondido. Um desespero. Uma coisa de louco. Bate o sino. Plim, 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 plim. Aí todo mundo congela. E o Tyrion, tenso. Tenso. Porque ele abençou. Tu lembra da tensão do Tyrion? Tenso. Ele tava assim, ó. Pelo amor de Deus, para. Aí a gente volta a um episódio. Tem um diálogo do Jon Snow. O Jon Snow também tava super tenso. Teve um diálogo do Jon Snow com a Arya. A jornada da Arya é do cacete também, né? Nossa, top demais. Ela cresceu gigante. É uma jornada maravilhosa a jornada dela. Ela terminou bem também, né? Ela começou bem. Foi construída bem. E terminou bem. Foi tudo perfeito. Eu acho que a Sansa também foi construída bem. Porque eu começo odiando ela. Falando que garota estúpida, né? Eu odeio ela no começo. Ficou assim. Ai, eu quero ser rainha. Muito inocente, né? Ai, eu quero ser rainha. E aí, tipo assim. Como é que ela vem? Ai, eu quero ser rainha. Aí ela termina crescendo, sabe? O personagem, ele vem numa crescente tão boa. Ela amadureceu. É, eu fico assim. A dura as penas. Mas ela amadureceu. Teve um diálogo deles três. Dos três irmãos, né? Jon Snow e irmãos entre as. Não era irmão delas. Jon Snow, Sansa e Arya. E aí a Arya chegou. Com toda a expertise que ela teve. Que ela foi criando no longo da série. Ela chegou e falou assim, ó. Eu conheço um assassino. Quando eu vejo um. E ela é uma assassina. E Jon Snow falou. Não, não é. Eu amo ela. Ela é uma boazinha. Aí a Arya falou. Eu conheço. E se retirou da cena. E ficou esse climão no ar. Então a gente veio construindo tudo isso. Até chegar aqui. Ela traindo a galera. Queimando quem ela queria queimar. Ela. Ah, é o Cetro? É. Dracarys é tudo. Agora o Cetro é meu. Roubei o seu exército. Vou matar quem tiver que matar. Eu vejo. Eu reconheço um assassino quando eu vejo um. Quem monta num dragão. Ou é um louco. Ou é um rei. Aí a gente chega no último episódio. O sino soa. Plim, 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 plim. Todo mundo tenso. Tyrion tenso. Jon Snow tenso. Todo mundo parado olhando pra ela. Ela para. E não mostra. A série não mostra o que tava na cabeça dela. Só mostra ela congelada. Pensando. Ela tava refletindo alguma coisa. E todo mundo parado. O que que ela vai fazer? Era só ela descer. E falar assim ó. Vencemos. O trono é nosso. Subir pra pegar o trono. Você tá lá bonitona. Mas como ela é uma assassina. Como ela é louca. Ela não ia parar ali. Aí ela pega o dragão e sai tacando fogo. Eu vou matar todo mundo. Aí ela queima criança. Ela queima os civis. Ela queima os comerciantes. Ela queima as casas. Ela queima cachorro. Ela queima todo mundo. E quem sobreviver nem vai querer ser súdito dela. Ai que raiva que dá. Ela queimou todo mundo. Ela falou. Você que vai virar cinza. Entendeu? Por que mataram o pai dela? Porque ele tinha ficado louco. O que que ele tava falando? Queimem todos eles. Ele queria fazer a mesma coisa que ela tava fazendo. Entendeu? Qual era o sentido Ariadne? De não matarem ela ali depois. Tá bom. Você conta desse jeito. Eu dou meu braço a torcer. Tá bom. O roteiro é bom. É bom. Mas fizeram um corrido. Ah não. Seja sincero nisso. Mas eu acho que não precisava explicar tudo isso. Não. Não precisava explicar. Mas eu acho que poderia ter dado mais dignidade. A cena. Sabe? Tipo. Fazer uma cena completaça. Sabe? Que nem. Ela morrer abraçando o Jon Snow. É tipo. Gente. Pelo amor de Deus. Aquele homem. Ele nem queria ser rei. Sabe? Então. Eu entendo que ele foi crescendo durante a série. Mas falta testosterona no Jon Snow. Sabe? Postura pra ele ser rei. Eu odeio Jon Snow. Aí é tipo. Ele mata ela abraçando o Ary. Dando uma facada. Você tá falando pra mim que uma louca. Que não queria ele. É. Sabe? Aí eu acho que torna muito. Eu entendo que é tipo assim. Quebra um padrão. Torna pouco previsível. Mas eu acho que poderiam ter dado. Ele ter dado um golpe maior. Sabe? Tipo. Rouba o dragão dela e taca fogo nela. Ah. Não tinha como. O drogão não tinha como. Ah sim. Mas sei lá. Taca fogo nela numa frente. Taca fogo nela não caiu na certo. Mas ele. Se fosse talvez a Arya. Alguma outra pessoa. Talvez. Mas ele. Ele sempre foi super previsível. Super blasé. Chato pra caramba. Entendeu? Verdade. Tem esse ponto né. Porque teve toda essa expectativa. Durante o lançamento. Quem vai matar ela. Se fosse a Arya matando ela. Não. Ia ser um espetáculo. A Arya ia pular de lá de cima de algum lugar. E meter a espada nela. Ia ser espetáculo. Mas o Jon Snow. O cara. Blasé. Chato. Sem graça. Tipo. Tamo aqui. Me dá um abraço. Toma. Morreu. Então. Dava pra melhorar. Mas entendemos a construção. E o pessoal pode até achar que isso tudo foi uma propaganda. Né. Pra eu perguntar do seu novo curso. Você vai ter um curso agora de storytelling. Então. Mais ou menos. E ficou parecendo mesmo. Ficou parecendo. Ficou parecendo. Ficou parecendo. Ficou parecendo. Ficou parecendo. Ficou parecendo agora. É. Mas ele tá sendo construído na verdade. No último mês. Na verdade foi em fevereiro. Aconteceu a Masterclass Story Selling. Sim. Onde eu mostrei como criaram a narrativa. E tal. Semelhante a esse Game of Thrones. Só que no final tu vende um produto. Um serviço. Alguma coisa assim. Né. Só que depois da Masterclass. O convite foi pro pessoal e pra minha mentoria. Só que aí ficou esse gap. Tipo assim. Eu quero aprender narrativa. Eu quero aprender storytelling. E tal. E foi um conteúdo que... É o pessoal fomentou umas caixinhas de perguntas. Né. Toda hora. Né. E ficou esse gap. Tipo assim. Pô. Onde é que eu aprendo isso? Porque eu trouxe uma explicação um pouco diferente ali. Que a galera geralmente não explica dessa forma. Né. Vou criar. Esse treinamento. Vai ser um pouco mais intensivo. E não vai ser só de storytelling. Né. E nem story selling. Que são umas coisas diferentes ali. Vai ser uma construção narrativa um pouco mais aguçada. Assim. Vai ser um treinamento. E eu tô estimando tipo. Uns 90 dias. Dias de treinamento intenso. Caramba. Então não vai ser um curso. Vai ser um treinamento. Vai ficar bem legal. Com você. É. Três meses comigo ele te enchendo o sábio. Te ensinando storytelling. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. É. Então não vai ser tipo curso. Vai ficar vendendo no perpétuo. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Vamos começar. Aula 1. Começou ao vivo ali. Começou. Ninguém entra mais. Só depois de 90 dias. Vai funcionar assim. Agora eu fiquei curiosa pra eu ficar sabendo qual que eram as aulas. E falar assim. Oxe, deixa eu assistir essa aqui. É, a parada vai ser. Não, ficou legal. E tem previsão pra quando vai ser esses três meses? Por enquanto sem previsão. A galera tem que ficar de olho. Entrar na lista de espera e ficar olhando. Porque você querendo ou não vai parar três meses da sua vida pra se dedicar ao pessoal. Ao vivão ali o tempo inteiro. E quem comprar vai ficar gravado pra pessoa poder rever depois. Vai, vai. Mas o ideal é ao vivo, né? Não, sim. Até pra ter a troca. Pois é, exatamente. Quando você abre um curso assim, curso mentoria, turma no caso, tem um grupo no WhatsApp pro pessoal ter alguma troca, algum lugar onde eles conseguem? A gente tem um grupo no Discord. Ah, bem legal. Então a gente, a nossa comunidade funciona. A comunidade implacável funciona no Discord. Tá. Então, quando rola alguma coisa assim, eu abro um canal extra só pra galera que tá naquele treinamento, aquela turma específica. A gente fica trocando ideia por lá. Nossa, que genial isso de usar o Discord. Todos os seus alunos usam? Todos. Todo mundo tem acesso ao Discord. É uma maravilha. Tem vários canais. A gente entra em vídeo, entra em call. Nossa, e o bom do Discord é que ele fica, se acessa pelo celular, pelo computador e que ele fica no perpétuo, né? Então se eu quiser entrar agora e ver o que vocês falaram desde o começo, eu consigo. Tá lá. Não entendi. Tá lá. Tu pode pesquisar. Sim. Você consegue localizar bem uma mensagem. Ah, eu preciso. Quando foi que falaram sobre páginas de vendas? Tu pesquisou lá páginas de vendas. Tem um puta debate sobre páginas de vendas. Tem dúvidas. A galera joga as dúvidas lá no Discord e a gente vai debatendo. Já teve confusão no grupo do Discord? Nunca. Nunca? Nunca. Pessoal tá educado. Ah, não. Já teve. Eu não tô mais educado. Já teve porque eu falei assim, ó. O Brasil vai perder a Copa do Mundo nas quartas de finais pra o grupo europeu. Você ficou falando isso até no Instagram. Eu confesso que na época que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, gente, por que que ele tava fazendo isso? Sabe? Eu fiquei assim, cadê o espírito de torcedor brasileiro dele? É tipo assim. E aí você postava no dia do jogo do Brasil e tudo mais, você ficava assim, gente, não é isso, entendeu? É de gente colocar no King verde e amarelo e torcer. Não, eu odeio a enganação. Eu não gosto disso. Uma coisa é assim, vamos torcer? Vamos, mas sei lá. Tipo, com todo respeito. Pessoal, o Corinthians não vai ganhar o campeonato brasileiro. Ai, não fala assim. Não, 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 não vai. Não vai. De 2023. De 2023. Não vai ganhar. A gente perdeu o Paulista agora, né? É, foi perder o Paulista. Ituano. É importante, não foi pro Palmeiras, foi pro Ituano, é importante ressaltar isso. Calma. A gente perdeu o Paulista e aí vai começar o campeonato brasileiro. Vai começar daqui a pouco. É, então. Ah, não, porque eu sofro. Eu sofro agora da final. É tipo, os corridos, são 38 rodadas, o time do Corinthians é inconstante, não sei o quê. É um time em construção. É improvável que ganhe. Certo? Muito triste isso. Uma coisa é tu torcer pro Corinthians. Vamos, Coringão. Pô, é do cacete. Eu torci pro Flamengo a minha vida inteira e o Flamengo tinha times horrorosos, né? Então, pô, sei lá, em 2014, o Flamengo quase caiu pra segunda divisão. Eu torcia, mas eu não ficava achando, vai ganhar um brasileirão. Não, nem ganhar, né? Então, uma coisa é você torcer, outra coisa é você ficar iludido. O Brasil entrou no modo hexa. Falei, gente, vocês não assistem futebol, não é possível, cara. Ah, não assistem mesmo. O pessoal assiste a cada quatro anos. Não, o time era péssimo, Ariadne. Esse time do Tite, essa seleção brasileira do Tite, perdeu todo o jogo que importava. Ganhou tudo. O jogo que importava, perdeu. Perdeu pra Bélgica em 2018, perdeu pra Argentina na Copa América. Os caras deram a Copa América pro Messi, pô. No Brasil. É difícil. Entendeu? E eu comecei a falar durante a Copa, pessoal, o time vai ganhar tudo. Vai ganhar todos os jogos. Quando trombar nas quartas de finais com o europeu, vai perder. Ninguém reparou que ia acontecer numa semifinal o maior jogo de futebol da história da humanidade. Que era quem? Seria Brasil e Argentina. Numa semifinal de Copa do Mundo, quem é essa ia pra final. Ia ser o maior jogo da história. O maior. A rivalidade é enorme, mundialmente falando, do caramba. Pelé e Maradona, né? Então, assim, mundialmente falando, ia ser o maior jogo de futebol. Só que o Brasil não ia passar das quartas de final, entendeu? Ai, foi triste. O jogo foi cancelado por culpa da seleção brasileira. Eu avisei. Aí gerou discussão no discote. E o pessoal odiando você? Ah, que não. Alguém concordou com você? Não. Depois dos 4x0, 4x0 ou 4x1 na Coreia? Acho que foi 4x1. Ah, foi um bafafá. Ai, o Exo tá vindo. Eu falei, só espera. Só espera. E o resultado tá aí. Mas... Aí depois o pessoal se redimiu ou não? Você voltou lá pra mandar mensagem? Não. Aí eu falei assim, pessoal, estou abrindo aqui uma fila para pedirem desculpas pra mim. Eu pensou, ah, você tava certo. Você é o tipo de pessoa que fala, eu avisei? Eu prefiro ter razão do que ter paz. É, entendo. Entendeu? Então eu só sosseguei depois que todo mundo pediu desculpas. É, eu acho que brigas, discussões, depende da minha energia. Quanto de energia eu tenho pra discutir? Porque o pessoal acha que não, mas brigar, discutir, argumentar, existe energia. Agora se você vai discutir, você vai deixar o parquinho pegando fogo, você vai sair, só vai voltar depois, ainda mais tranquilo. E só teve confusão nessa vez. Só. A galera é muito gente boa. Ah, legal. Não tenho do que falar. Então, você, até onde eu acompanho, é o único copywriter que premia seus alunos com plaquinha. Ah, eu sou? Eu, até onde eu acompanho, sim. Olha que eu acompanho muito copywriter. Eu sou o único copywriter que premia os alunos com plaquinhas. Não é, eu sei, porque no começo eu comecei a olhar a plaquinha e eu achava que a plaquinha era de empresas, né? De, geralmente, plataformas digitais. E aí eu fui começar a dar zoom na foto dos seus alunos. Tava lá. Que quando você, eu respondi suas histórias esse dia, né? Eu falei, nossa, eu sigo esse copywriter. Aí, é porque, gente, às vezes eu saio seguindo, que eu não sei nem mais como eu cheguei na pessoa, né? E aí ele era seu aluno. E ele também tem foto com a plaquinha. Quais são os critérios pra ganhar a plaquinha? Quem ganha a plaquinha? Como ter uma plaquinha? Então, não posso revelar os critérios. Mentira. Mas eu posso falar aqui um pouquinho de como é que funciona o sistema. Beleza. É muito simples. Você chega num determinado patamar ali de uma campanha em faturamento, né? Então, você faturou X, foi com ROI positivo, né? Porque, pô, o que mais acontece é o seguinte. Ah, fiz um lançamento, faturei 80 mil. Beleza, gastou quanto? 83. Você teve prejuízo, o lançamento foi péssimo, né? Então, não adianta falar que você faturou os 80 mil, que você fica na pose dos 80. Isso acontece. Fica na pose dos 80 e você... Não fala quanto você gastou com o anúncio. Entendeu? Então, assim, não rola. Então, tem que ter dado um determinado ROI positivo ali e o aluno precisa comprovar isso. Então, ele comprova, manda um debriefing pra toda a turma e aí acontece um evento chamado Pitch Presentation. Nesse evento, o aluno aparece pra toda... Pra todos os outros alunos do Copy Out Box Academy e apresenta o projeto. Da forma que eu ensino eles a fazerem o projeto. Então, apresenta a big idea da campanha, apresenta ali o que melhor performou, o que foi que ele aprendeu, qual foi o maior desafio e como ele superou esse desafio pra ter chegado no resultado que ele gerou. Passando por esse processo, ele é premiado com a placa. Nossa, eu adorei o processo. Achei meio faculdade, meio TCC. É interessante, né? Eu adorei ter metodologia, eu gosto. Não é algo pra todo mundo. Sim. Né? Tem gente que querendo comprar a placa. Sério? Não vende essa placa. Falei, não vou vender. Sério? Sério. Tem gente... Que graça tem comprar a placa? Ah, status, nossa, de... Enfim, tem gente que é louca por essas coisas. Você foi uma pessoa idônea, né? De falar, não vou vender a placa. Não, não vendo. Não vendo, não vendo, não vendo. Tem coisa que só os meus alunos recebem, que é essa placa de reconhecimento, alguns livros. Quantos alunos premiados até hoje, você sabe, não? Ixi, não sei. Então já tem uma galerinha aí. Tem uma galerinha aí. Ah, legal. E vamos lá. Você falou de storytelling, que agora vai ter esse... Vou colocar essa... Vou colocar a mentoria, pode ser? De storytelling. Pode, vai ser mais um treinamento. Tá, um treinamento. Porque ele é finito, né? Ah, beleza. Com começo, meio e fim. E aí, agora, quando você estava falando isso, eu estava olhando, inclusive eu tenho a imagem aqui do celular, quando eu olho para baixo eu tenho a imagem. A minha pergunta é, como que você escolheu as cores para você trabalhar a sua marca? Porque, como eu te disse, eu acompanho muito copywriter, muito copywriter. Então, às vezes na empresa eu consigo falar assim, porque fulano usa cor verde, porque fulano usa cor amarela, porque fulano usa cor vermelho. E eu achei muito engraçado, porque esses dias uma copywriter, ela tinha foto de perfil de um jeito, aí ela mudou um elemento na foto, aí depois que ela mudou um elemento, vamos supor, a foto... Ah, eu vou falar quem é. A Kézia de Vétrio, ela trabalha bastante com perpétuo, e aí era o fundo branco e verde, que eram as cores que ela usava bastante no feed dela, com a foto dela em preto e branco. Aí ela deixou a foto dela colorida. Aí eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí passou um tempo, a foto colorida, e ela não tinha feito mais nada. Eu falei assim, não, peraí. Aí ela mudou o fundo, aí ela mudou o fundo de branco e verde, pra branco com tom de rosa e de roxo, e a foto colorida. Aí eu respondi pra ela no inbox, eu falei, não, agora você vai ter que me contar o que que tá acontecendo. Repara tudo, Ariadne. O que que tá vindo aí? Aí ela falou assim, ai, Ariadne, deu o lançamento, que vai vir depois. Hoje ela fez o lançamento, aí eu até reagi, os stories e tudo. E ela mudou completamente a identidade visual. E você tem uma identidade visual que vem no preto e dourado, e aí você transita por isso aqui, você usa aqueles elementos, muitos até de filme, aqueles fundinhos, os recortes da foto. Então, eu imagino que até o seu ensaio de foto seja pensado pra você conseguir compor isso, né. Você não pode usar uma roupa muito colorida, porque se você usar, você não vai conseguir colocar nessa composição, e ficou no preto e dourado, aí às vezes dá uma mescladinha assim, pra um tom mais puxado pro laranja, mas por causa do brilho e tal, e todos os produtos são assim. Como eu chego nisso? Posso pedir mais uma água? Pode, pode. Eu já sequei aqui. Pedi, Hugo, você pega uma pra mim, por favor? Tá, vamos lá. Como eu cheguei nessa construção de maca, né? Não tem muita história não, tá? Tá bom. Tem muita história não. Só eu curioso mesmo. É, mas tem muita história não pra responder isso. Qual é o lance? A parada é um pouco mais simples. Estava eu, em 2021, depois do carnaval, conversando com o meu designer, porque eu já tava bolando o projeto Copy Outbox. Então, esse projeto já estava sendo criado ali no carnaval de 21. A gente só soltou ele, tipo, em julho de 21, né. Ficou um bom tempo ali na incubadora. Sim, bastante tempo. Bastante tempo. E a gente foi fazer essa construção. Eu, cara, eu queria um logo, tipo assim, assado. A gente fez um puta brainstorming e tal, não sei o que, lá, lá, lá. E eu deixei as cores por conta dele. Mas eu falei, cara, eu quero trazer uma pegada um pouco cinematográfica, assim, uma parada diferente, fora da caixa. A ideia não é ser Outbox fora da caixa. Quero algo fora da caixa, porque todo mundo já fica fazendo as coisinhas muito manjadas. É um saco. A internet tá um saco hoje, né. Todo mundo fazendo tudo igual, tá. Eu queria ser mais autêntico, né. Deixei por conta dele as cores, mas eu entreguei um briefing ali, cara, gostaria de causar esse impacto aqui. Ele falou, tá. Aí ele trouxe essa paleta de cor que você tá vendo aí. Ah. No início eu não gostei. Eu falei assim, ó. Hum. Eu falei, coloco dourado. Aí ele falou assim, velho, se eu colocar dourado, vai ficar enjoativo. Tu vai enjoar rápido. Falei, coloco dourado, confio no meu taco. Aí ele botou dourado. Aí eu falei, ficou melhor. Eu juro pra você que passou, tipo, três horas, eu fui olhar de novo. Aí eu, cara, tem uma coisa me incomodando. Passou um dia, eu tava enjoado da parada. Aí eu falei, volta com o que tava muito melhor antes. Eu fui enjoando do dourado, ficou muito forte, muito pesado e dourado é óbvio. Sim. Né, então assim, as pessoas sempre pensam no dourado pra criar alguma coisa. Sempre assim. Uma marca nova e por aí vai. Sim. E ele voltou pra essa cor. Então, a minha intenção era trazer algo diferente, né? Eu não me lembro, até a gente fazer o lançamento do projeto, quem é que utilizava essas cores dentro dessa paleta, nessa harmonia e tal, eu não me lembro. Então, na minha bolha, aquilo era novidade. E isso casava muito com o impacto que eu queria gerar. Que era a autenticidade, a quebra de padrão, o lance do Game of Thrones, assim. Vem de uma Star Trek que quebra. Exatamente. Cara, isso aqui é diferente de tudo que você já viu. Um universo diferente, né? E ficou? Ficou com medo de acertar o público? Porque até onde eu sei, o dourado, ele é muito associado a produtos de luxo. Das pessoas terem um impacto de olhar a sua imagem, tipo, putz, muito caro pra mim, não vou nem clicar. Ficou com esse certo receio ou não? Claro nenhum. Entendi. Não, não te tubiou. Não. Mas se a gente for pegar o podcast passado, a jornada do Game of Thrones, de quebra de padrão, combina bastante com você. Total. E eu posso te falar, porque eu acompanho muito o Copywriter, que até onde eu sei, você também é o único que, por enquanto, até o presente momento onde estamos gravando, você é o único que usa preto e dourado. É? Aham, os outros todo mundo escolhe uma cor. Então eu sou o único que entrega placas e o único que usa preto e dourado é muito fora da caixa. Pessoal, vocês têm que vir aqui pra eu conseguir futricar da vida de outros Copywriters e falar que vocês são únicos. Desculpa, e eu sou o único que veio pela segunda vez. Exatamente. Gente, você, no episódio passado, falou que você gosta de anti-heróis. Corrige se eu estiver errado, tá? Até por isso que a gente vai falar de Balotelli. Super Mario. Super Mario? O primeiro é Mario Balotelli. Ah, entendi. É o apelido. Eu pensei, puto, será que eu errei? Não. E aí, recentemente, você postou um trecho do podcast lá nas suas redes sociais. Fico muito feliz quando o pessoal usa os vídeos. E o pessoal, né, caiu batando. Esse pessoal que grava vídeo olhando pro lado e finge que tá falando com alguém. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou alguém, tá? Eu tô aqui. Ele tá falando comigo. Mas como que você lida com isso? Eu dou risada? Porque, cara... Aliás, gente, desculpa. Ó, vamos criar uma hipótese. Eu aluguei um estúdio e tô falando com a parede. Tô entregando o conteúdo. E daí? Problema nenhum nisso, né? E daí, entendeu? Aí o cara para o tempo dele pra ir falar potoca. Pra quem tá se esforçando pra levar um conteúdo ali que ele não tá pagando pra consumir. No meu caso, era um conteúdo inspiracional. Então, eu entreguei aquilo pra alguém se sentir bem no fim do dia, entendeu? Não tinha nenhum conteúdo tipo, ah, faça isso com copy. Não, era uma parada assim. Pô, deu certo pra mim. Faz aí também. Não desiste. E aí por aí vai. O cara teve o trabalho de parar. Comentar, eu acho engraçado e tal. Essa galera, kkk. Entendeu? Não tem muito o que dizer. Eu tirei print, postei no stories e falei, pô, o fulano acha que eu tô de sacanagem. E acha engraçado porque você grava stories todo dia, né? Geralmente você grava stories, você responde caixinhas de perguntas. Então, você não teria problema nenhum em gravar tanto que se fosse frontal. Ou também não teria problema em usar uma estética que tá funcionando pra redes sociais, né? Que é uma estética que entrega. Entendeu? Teve um comentário que foi até interessante. Um rapaz, ele veio até bem intencionado, tá? Comentar isso. Ele falou assim, cara, mas olha só. Não seria uma falha de linha editorial ou de copy? Porque eu também reparei. Eu só não tive essa conclusão de que você tava falando sozinho. Porque eu te acompanho, sei que tu tava lá. Mas ficou parecendo. Aí eu falei assim, brother. Olha os comentários do post. Tem gente se inspirando. Tem gente agradecendo o conteúdo. Cara, nem tudo precisa ser feito pra te agradar. Sim. Nem tudo. Não é que nem tudo. Nada é feito só pra te agradar. Entendeu? As pessoas têm esse grave defeito. Que as coisas devem ser feitas pra agradar. Quando não agrada... Quando não agrada, Ariadne. O cara se sente no direito de ir lá reclamar de um conteúdo que foi gerado. Sendo que talvez aquela pessoa nem saiba que ele existe. Era isso que eu ia falar. Porque muitas vezes a gente vê um conteúdo que inspira a gente. E a gente não para pra comentar, pra interagir. Você guarda aquilo ali no seu coração. Só que às vezes a pessoa nem tem esse feedback. Né? Só que pessoas que são atingidas direta ou indiretamente pra que ela fala. Talvez essa pessoa que ela fez esse comentário. Tipo... Ah, ele tá falando sozinha. Talvez ela tenha sido enganada por alguém que faça esse... Promova esse tipo de conteúdo. Que usa esse tipo de estética. E agora todo mundo que ela vê, ela vai achar que é isso. Total. E aí ela fica ali atacando todo mundo. E eu acho que... Eu particularmente, né? Eu acho que é muita perda de tempo você parar pra comentar alguma coisa negativa. É falta do que fazer. Ele tá trabalhando pouco. Aí qual é o lance? Cara, a pessoa vem e comenta assim, ó. Não seria um erro no cópia ou na linha editorial? Eu falei, primeiro, olha os comentários. Já não foi erro daí. Entendeu? Tem gente se inspirando, agradecendo, engajando. Então por que foi um erro? Porque você não gostou? É, é um ponto. É incoerente? Então se eu não gostei foi errado. Por quê? Você é o... O que que você é? O alecrim dourado? Entendeu? Entendi. Isso não existe. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Que é uma curiosidade desde a primeira vez que eu te segui. Eu quero saber se, um, tem um anúncio desse para o público masculino. Dois. Se você pode me revelar como que você faz esse anúncio. Se você entra no seu perfil e aí você começa a te seguir. De repente, entendeu? Três segundos depois, você vai estar lá nos stories. De repente é tipo, fala querida. Ai, que raiva que eu fiquei. Porque da primeira vez, eu não me toquei que era um patrocinado. Aí eu fiquei assim. Achei. Como é que tá falando comigo? Aí depois eu... Aí é o que aconteceu. Acho que depois de um tempo. Por algum motivo. Acho que eu devo ter entrado no perfil. Saí de novo. Ou porque eu não entrava ali faz tempo e não interagia com o conteúdo de novo. Fala querida. Aí eu já sabia. Aí vem você nos campos verdes, gente, sabe? Tipo, falando como se estivesse naturalmente rolando stories. Tem um pro público masculino? Tem. Hum, entendi. Pros homens é fala brother e tal. Eu vou revelar o racional. Qual foi a intenção por trás desse anúncio. Mas tu perguntou. Como tu faz, né? Eu vou dar os créditos. Eu aprendi com a Bárbara Bruna. Ah, tá. Bárbara Bruna de tráfego e tal. Ela ensina isso no curso dela. Eu tenho o curso dela. E aí eu tava assistindo lá. Falei, vou testar. Legal. Achei maneiro. Aí coloquei pra rodar e super funciona pra mim. É, eu caí. Funciona mesmo. É, então assim. Aprendi com ela. Coloquei pra rodar e funcionou. Agora. Como foi que eu construí aquela parada? Porque qual é o lance aqui, né? E isso gera até debate. Porque muita gente pergunta. O que é mais importante? Copy ou tráfego? Falei, cara. Não sei se é produtivo a gente debater o que é importante. Mas se você tem milhões de investimentos em tráfego e um bom gestor. Mas tu tem uma mensagem ruim. Um copy ruim. Tu vai imprimir uma péssima mensagem pra muita gente. Não vai adiantar nada. Né? Talvez você não tenha tanta verba assim. Mas você tem um puta copy bom. Você vai impactar poucas pessoas. Mas você vai vender. Então sim. Coloca na balança e vê o que é mais interessante. Deixei pistas do que eu acho mais importante. Sim. Mas. Não só a estratégia funciona. Mas é preciso criar um racional por trás ali da escrita. Pra que isso gere impacto de fato. Então primeiro. Eu segmentei. Pra público masculino e público feminino. Isso a Bárbara Bruna fala pra eu fazer. Seguimento e tal. Fazer um pra homem e um pra mulher. E mudar a mensagem. Falei. Beleza. Vou mudar a mensagem. Como eu vou mudar a mensagem? Falei. Pô. Sou copywriter mano. Preciso saber fazer isso. Né? Me responde. O que uma mulher mais leva em consideração pra vida? Seja pra se relacionar com alguém. Seja pra se relacionar com homem ou com outra mulher. Pra se relacionar com alguém. Pra fazer uma compra importante. Seja de um carro. Seja de uma casa. Seja de um lugar pra morar. Qualquer outra coisa. E. Ou um curso. O que ela leva em consideração. Antes de tomar uma decisão muito importante. A forma como ela se sente com aquilo ali. Exato. A segurança. Né isso? Sim. Então a mulher precisa se sentir segura para agir. E como é a mensagem que eu envio? Falei querida. Tudo bem? Vê que você é nova. Seja bem-vinda. E me conta o que você faz. Quais são as tuas maiores dúvidas. Porque eu quero que você se sinta segura na hora de executar o teu copy, a tua escrita. Qualquer coisa que tu queira fazer. Tá. Essa é a mensagem. Aí a galera vai responder. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu maior desafio é assim, assim, assim. E a taxa de resposta é muito alta. Então, era isso que eu ia te perguntar. Você dá conta de responder seu direct? Eu respondo todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Quanto tempo você perdi esse gato só passando a responder direct? Aí que tá. Se mandar mensagem agora. Ah, mentira. Ele não me respondeu. Pô, desculpa. Mas eu sempre respondo. Sim. Né? Eu não prometo que eu vou te responder no mesmo dia. Não é algo que você terceiriza? Não, sou eu. Hoje em dia tem quantas pessoas trabalhando com você? Ixi. Caraca. Tem o designer? São dois designers, videomakers, gestoras. Mas os dois designers, eles são internos, não? Todo mundo é interno? Todo mundo. Ninguém é emprestador de serviço, só? Não. Todo mundo presta serviço dentro ali da minha empresa. Ah, entendi. Então, é um... Eu separo a empresa em squads, né? Então, tem um squad de tráfego, squad de designers, squad interno. Enfim. São dois designers, dois gestores, uma gestora de... Projeto, dois de vendas. A gente pode fechar aí umas dez pessoas. Caramba, o time é grande. O time é grande. Você engana bem nas redes sociais, hein? Por quê? Porque parece que é você que faz tudo. Sério? Sério. É, por isso que tem gente que pergunta. É você que faz tudo. Você fala, irmão, mal tenho tempo pra escrever, ainda mais fazer design. Exatamente. O que você tá falando assim? Ah, porque eu fiz o curso de tráfego dela, eu tô jurando que você tá fazendo tráfego também. Não, assim... Eu gosto de entender de tudo. Entendi. Mas eu não coloco a mão, porque eu sou um péssimo gestor de tráfego. Então, assim, eu terceirizo pra quem sabe fazer, pra que não faça ser bem feito, né? Mas eu entendo. Então, assim, o que que eu prego, né, pros meus alunos, pra quem me acompanha? Cara, escolha um só mestre, um só professor. Porque você não mistura a metodologia, você não mistura estratégia, né? Porque quando a gente mistura estratégia e metodologia, quando a gente vai executar, a gente fica perdido, porque parece que não sabe nada. Porque você tá misturando muita execução, muita coisa. Quando você deveria seguir um só e executar aquilo. Um fala pra você ser do clube 5AM, o outro fala pra você trabalhar 5 horas por dia sendo produtivo. E aí, na hora, você vai começar a ter um tilt, você vai ficar assim, o que que eu faço? Aí parece que você não sabe fazer nada. Parece que você é burro, né? Então, eu escolho um mestre, um professor e sigo aquilo. Falei, pô, quero aprender noções de tráfego. Vou aprender com a Bárbara. Gostei dela, gostei do conteúdo, vou comprar o curso dela. Você tem um mestre em copy? Alguém que você escolhe pra ser seu mestre? Excelente pergunta. Eu já tive vários mestres. Vários mestres. Eu aprendi copy lá nos primórdios com o Beto. Beto tem Hoff na Empiricus. Isso aí. Então, ele foi gerando aquela pressão, Empiricus e tal, copycamp, não sei o quê. Aí eu fui aprendendo nessa jornada. Fui pesquisando muito na internet, mas assim. Professor, que eu paguei pra acessar a metodologia, foi o Beto. Você fez copycamp? Fiz, fiz copycamp. Professor e tal, foi o Beto. E ao longo do tempo eu fui tendo outros mestres. Porque, pô, eu trabalhei... Já te contei essa história? Eu trabalhei na equipe do Insider, lá do Érico Rocha. Acho que quando você veio aqui, você falou que você trabalhou em grandes lançamentos. Mas eu não aprofundei, né? Não aprofundou, né? Mas enfim. E, pô, quem trabalha lá dentro tem acesso a todos os cursos do Érico, né? Então eu assistia tudo e tal. Fez o Fórmula de Lançamento, então? Fiz o Fórmula de Lançamento, o Insider e tal. E tem muita coisa de copy. O que é o Fórmula de Lançamento, se não um curso de copy gigante, né? Segmentado. É isso? Então, acabei fazendo também. O primeiro mestre foi o Beto, e o que eu tomei como referência mesmo. Então, eu enxergava ele como mestre referência, eu vou executar as coisas como esse cara fala, né? Então, quando eu ia fazer um lançamento, no estilo Fórmula de Lançamento, eu voltava pra base. O que o Beto fala pra eu fazer aqui? Lead, estrutura, blá, 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 como é que constrói? E reproduzia isso na estrutura de lançamento, mas sem focar no copy. Então, por exemplo, o Érico mostrava ali, ah, envia o e-mail desse jeito. Então eu falava, não, como é que o Beto... Fala pra criar e-mail, né? Então eu criava assim e escrevia lá. E fui fazendo isso. E eu reproduzo isso. Eu falo pra galera, escolha um só mestre, um professor, um só. Senão você mistura as coisas e... E não é que esse mestre não possa se alterar com o passar do tempo. Exato. É só que você tem que escolher focado naquele momento. Exato. Exatamente isso, né? Hoje você é um mestre pros seus alunos, vamos colocar assim. Sim. O que você quer como mestre passar de mensagem pra eles? Porque você aprendeu com vários, teve vivências no mercado. Total. E o que você quer passar pra eles como mestre? Tipo, putz, isso aqui é primordial e não abre mão. Autenticidade. Justo. Autenticidade. Porque a gente... Tu já tem um tempo na estrada também e tal. Muita gente quer assistir a gente também. Muita gente que vem aqui também. Então a gente vai lembrando do mercado lá em 17, 18. O acesso à estrutura e entender o que é cópia era muito complicado. Sim. Então só o fato de tu entender os conceitos e entender as estruturas era um puta diferencial, né? Tu falou, pô, eles sabem a estrutura, eles certiam pra criar uma página de vendas. Isso era um puta diferencial, porque era muito complicado o acesso a essa informação. Ao longo do tempo isso foi se flexibilizando. Então hoje tu paga 1,97 em qualquer curso de qualquer pessoa, tem lá várias coisas que tu pode aprender, estrutura, conceito e etc e tal. Mas o que se tornou escasso a partir disso é a diferenciação. A autenticidade. O pensar fora da caixa. Então o que eu falo pros alunos? Se eles vão pro norte, você vai pro sul. Entendeu? Faça diferente. Pense diferente. Imagina um celeiro. Tem várias ovelhinhas lá. Geralmente ovelha tem a lã branca. Sim. Mas tem uma ovelha negra lá. Com a lã preta. Quem chama mais atenção? A preta. A preta. E se essa preta tem algo muito bom pra oferecer? Você vai já estar olhando pra ela, mas se você comprar dela. Acabou. Acabou. É, eu gosto bastante disso também, porque às vezes o pessoal fica tão preocupado com o mercado estar saturado, que o pessoal esquece dessa questão da autenticidade. Eu não me preocupo com o mercado estar saturado. Porque quem gosta da minha forma de linguagem, gosta da minha forma de linguagem e acabou. É isso. Por exemplo, eu tenho muito uma brincadeira de às vezes fingir que eu tô brava, né? Até nos stories. Então eu consigo muito bem fingir que eu tô brava e ficar tipo, fingir que, nossa, eu tô super irritada e, sabe? Então eu consigo contar histórias de uma forma muito cômica também, né? O pessoal fala assim, ah, você é engraçada. Eu falo, gente, não sou engraçada, eu sou cômica. Mas porque também tem muito aquilo de usar o humor como gatilho de defesa, sabe? Total. E aí o pessoal às vezes nem percebe. Aí o pessoal fala, ah, é porque ela é engraçada. E eu acho engraçado porque as pessoas não percebem que não é aquilo, né? Então tem gente que compraria um curso. Tem gente que fala assim, nossa, não perco um story seu e tal. E eu falo assim, gente, vocês não perdem, aqui só tem baboseira. Porque aqui pra mim é um momento de distração. Só que eu conseguiria vender pra aquele público. Uma pessoa que já preza por alguém que é extremamente amorosa. Eu dou consultoria de marketing, né? E geralmente as minhas clientes, elas são extremamente amorosas. Então é tipo assim, às vezes eu escrevo mensagem de SMS ou de e-mail que eu falo assim, meu bem, porque a minha consultorada, é, a minha consultorada, ela fala desse jeito. A outra fala assim, meu amor, eu falo assim, gente, se eu chego falando isso pra alguém, alguém com certeza vai falar assim, roubaram o celular dela. É tipo, sabe? Então é justamente isso. Ser autêntico, ter identidade. Eu acho que antes, inclusive, de colocar um produto no mercado, investe na sua imagem pessoal. É isso. Na sua forma, define a sua forma de linguagem, paleta de cores. Eu acho que hoje em dia o pessoal tem uma preocupação muito grande com, ai, eu preciso de um logo, eu preciso de uma paleta, e às vezes esquece do produto. Não. Você tem um produto, agora você vai pensar como você vai vender ele. E aí ter uma boa imagem, você vende ele. Porque antes de você colocar tráfego, vende pra quem você conhece. Exato. A validação começa aí. Exatamente. Porque, cara, a gente chega num paradoxo. Por que essa pessoa deveria comprar de você e não do outro que vende a mesma coisa? Exatamente. O que tu tem de diferencial se você tá comunicando a mesma coisa, do mesmo jeito, de jeito engessado, chato? E às vezes o pessoal vai falar assim, nossa, é que a forma como você fala é o que me faz entender. A gente já teve bastante esse feedback aqui na empresa, que falam pro Victor, né? Ai, é porque a sua didática é explicando copy. Então a gente já sabe onde tá o ouro. O ouro tá na didática. Ele consegue explicar de uma forma que um grande número de pessoas conseguem entender, e é por isso que a gente vende. Significa que outros copywriters não sabem explicar? Não, também sabem. Só que talvez a didática seja difícil pro nosso público entender. E o nosso público vai falar assim, que da forma que você explica, pra mim, não tá entrando na minha cabeça. Então, são diversos professores dando a mesma aula. Faculdade tem muito disso. E às vezes você prefere outro professor, e você nem sabe porquê. É isso. Só que como é que você reforça isso na cabeça das pessoas? Mostrando algo diferente. Todo mundo é diferente. Sim. Entendeu? Tu pega duas pessoas gêmeas, elas são diferentes na personalidade, na forma de agir, em qualquer coisa. Todo mundo é diferente. Eu reproduzo muito isso pros meus alunos. Eu falo, cara, copyright, tu pode aprender com o Victor. Tu jogar no Google, tu pode aprender com o Victor. Tu pode aprender com a Roberta, pode aprender com o Beto, pode aprender com o Ícaro. Tem uma infinidade de pessoas que tu pode aprender. Mas o copywriting fora da caixa... É só com o Matheus. É só comigo. A partir disso, Ariadne, nós temos duas verdades. A primeira, você pode não gostar. Respeito. Sim. Mas a segunda verdade é, você não pode comparar. Sim, não tem como. Não tem como comparar. Então, não gostei. Ok. Mas comparar não tem como. Porque só eu compartilho aquilo. Sou eu, Matheus. Não existe outro Matheus. Entendeu? E aí você... A autenticidade é isso. Sim. É a ovelha negra no celeiro, cheio de ovelhas brancas, que tem algo bom pra oferecer e ela chama mais atenção. Esse é o jogo. É... Você falou que participou do Copy Camp. Você lembra da turma ou não? Eu vou lembrar. Mas foi uma das... Foi uma das do começo. Foi. É... Eu tenho aqui uma pergunta pra resgatar, que é... Em 2017, você começou a estudar marketing e publicidade de uma forma mais profissional. E também, provavelmente, encaixou com a época que você começava a estudar Copy. Você lembra como que começou isso? Tipo, vou estudar marketing. Você chegou a fazer faculdade? Não. Não. Não? Mas... Eu lembro perfeitamente. HubSpot. A HubSpot tinha um curso gigantesco de inbound, né? Comecei fazendo, aí fui aprendendo noção de social media, e-mail marketing e por aí vai. Fui aprendendo esse mundo. Falei, cara, que interessante. E tudo muito relacionado à escrita, né? Marketing de conteúdo e... O inbound é isso, né? Você envolve tudo pra fazer uma atração. Falei, cara, que interessante. Aí eu fui olhar o que os grandes experts estavam fazendo, né? Na época, os grandes experts que estavam em muita evidência eram Icaro de Carvalho, Ítalo Marcilli e Érico Rocha. Então, eles estavam em muita evidência, num crescimento muito forte, assim. E eu fui olhar o que eles estavam fazendo. Então, eu pegava as campanhas do Ítalo e reescrevia. E eu não sabia que isso era copywriting. Entendi. Você escrevia como você ia vender aquele produto. Exato. Ah, eu achei isso um ótimo exercício pra copywriters, sabia? Isso é um puto exercício, entendeu? Eu falo, gente, pega um produto e escreve pro produto. Vende o produto. Eu pegava o e-mail e reescrevia. Eu pegava um post e reescrevia. Eu vi um anúncio e reescrevia. E eu tava exercitando aquilo. Lembrando da HubSpot. Depois que eu fui aprofundando, eu vi a palavra copywriter. E falei, o que que é isso? É o que eu tô fazendo. Aí, eu fui pesquisar. Copywriters. Quem é que... Aí, eu cheguei no Beto. Aí, chegando seu mestre. Aí, eu falei, eu sou o copywriter. Então, eu fui começando a estudar assim, meio que sem querer. Já tava exercitando, já tava praticando. Quando eu vi o que era, eu falei, eu sou isso. Com quem eu aprendo, achei. Entendi. Algumas pessoas vão, provavelmente, se falaram que você tava falando sozinho agora, vão falar que é puxa-saquismo, né? Você chegou a ler os comentários do último podcast? Não. E aí, vamos lá, né? Você se destaca também, porque... Ai, gente. Eu sigo muito o copywriter, eu posso falar isso. Você é um dos... Vou colocar poucos, assim, porque eu não vou... Gente, eu não paguei a riagem, eu juro. Me atrevi a falar, mas dos copywriters negros, né? E o pessoal, eu postei a enquete no CopyFest, no perfil do CopyFest, né? Aprovei, postaram lá. E aí, uma pessoa respondeu assim, Ai, que triste ver que tem tanta pouca diversidade dentro de um ramo. E eu entendo, né? E, de fato, é triste. Mas o pessoal também precisa entender que eu tenho que ser compromissada com responsabilidade. Se eu levo alguém pro palco do evento, por essa pessoa, pra dar visibilidade pra uma pessoa negra, por exemplo. E essa pessoa, ela não tem segurança do que ela fala. Ela não tem resultados. E ela não tem... Como eu vou te dizer? Está lá apenas por estar. Exatamente. Se ela não for sólida naquilo ali, eu não acho que eu vou estar contribuindo pro mercado. Eu não vou estar contribuindo pro mercado. E eu ainda vou estar, provavelmente, acabando com a carreira daquela pessoa. Porque se ela falar uma besteira, ela vai sair dali com mais hater do que com pessoas... Com admirações de pessoas que não a conheciam. Então, não vai ser uma visibilidade boa. Aí você estava falando assim, agora que você viu o conteúdo, viu o que você estava fazendo, e você falou, Eu sou copywriter. Primeiro que parece que você não sofre de síndrome do impostor, né? Você olhou, você viu o que você estava fazendo, e falou assim, Eu sou isso aqui. É a impressão que dá. Às vezes eu entendo que quando a pessoa está contando a história dela aqui no podcast, Tipo, não é papum. Às vezes você, tipo, demora um tempo. Tipo, mas contando a história, é isso. Como você se sente nesse lugar de representatividade, né? Porque lá tem um comentário, inclusive, que falaram, Meu Deus, a host do podcast é negra, e o Matheus também. E eu entendo que eu ocupo um lugar que, dentro de um mercado, é de destaque, né? Como mulher negra. De estar aqui, de estar à frente do podcast, de estar à frente do projeto, de estar à frente do evento. E como é pra você isso? Porque, hoje, eu não conheço uma mulher negra que esteja no mesmo patamar que você como copywriter. Não estou falando que não existem mulheres copywriters. Mas eu não consigo, de bate e pronto, te dizer um nome. Tá. Cara, é um paradoxo. É um paradoxo. Alguém precisa puxar a fila. Aí você me pergunta, Você pensou nisso? Ora nenhuma eu pensei nisso. Ora nenhuma eu pensei nisso. Tipo assim, poxa, não existe, então eu posso ser o primeiro. Eu não pensei nisso. Entendeu? Eu só fui executando. Quando as coisas vieram a acontecer... E olha só. Aí é uma parada que é um pouco triste. O meu perfil é pequeno. Sim, comparado com o de outros profissionais. Tu não tá falando de um player que tem 100k seguidores, um canal no YouTube bombadão, e faz lançamento do próprio curso de sete dias. Não, não é. Isso é pra tu ver a distância. Sim. Entendeu? Pra tu ver a distância. Mas mesmo assim, acaba gerando esse impacto, né? Então, Ariadne, é um paradoxo. Quando eu penso nisso, eu vivo um paradoxo. Eu falo, poxa, que legal estar inspirando as pessoas. E poxa, que triste, porque não existe alguém que esteja, sabe? Que eu posso olhar e falar assim, pô, tô chegando aí. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Você não tem alguém pra se inspirar. Beleza, que você tem 300 milhões de pessoas se inspirando em você, olhando você. E era isso que eu até que ia te perguntar. Você acha que por ver você na posição que você tá, hoje, boa base dos seus alunos, além da sua didática, olham pra você como referência, e escolhem você por isso? Com certeza. Tem muita gente que fala isso. Entende. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, cara, eu tava perdido, eu não olhava e não me conectava com ninguém. Quando eu vi que você tem a mesma cor que eu, passou pela mesma coisa que eu, e você sabe o que eu passo, eu falei, pô, eu ainda tenho chance. Que legal. E ouvir isso é, tipo assim, é uma loucura que dá na cabeça, velho. Porque eu falo, cara, o que eu sinto? O que é pra eu sentir, né? Que ao mesmo tempo que eu olho e fico impactado, eu falo, cara, que doideira. E se meu anúncio não aparecesse pra ele? O que ele ia estar pensando? Como ele ia dormir hoje? E que responsabilidade, né? A responsabilidade. Sabe? Depois a gente entra no lance da responsabilidade, que eu tenho uma opinião muito forte com relação a isso. Mas, eu fico, caramba, é um paradoxo. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu fico, pô, que massa que eu estou inspirando pessoas, o que eu prego é, faça alguém dormir melhor. Porque você existe, né? Então, se eu faço essas pessoas dormirem melhor, pelo que eu represento, cara, é excelente. Eu durmo feliz também por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, a escassez me incomoda. E eu fico, tipo, caraca, por quê? O que que tá rolando na cabeça da galera, né? E a gente entra num debate, rolou um debate desse, acho que foi num post que eu fiz, a galera debate nas minhas portagens, é engraçado, eu entro num debate ali, eu fico excluído da conversa, né? Eu só postei isso aí correndo. E a galera fica lá debatendo. E eu falei, cara, eles chegaram em conclusões interessantes, porque eles falaram assim, o lance também não é só a desigualdade, só a desigualdade pela desigualdade. Mas ao longo do tempo, a pessoa negra, a pessoa preta, ela foi perdendo a autoestima. Então, quando chega nessa idade, na nossa faixa etária, ela acha que é comum permanecer num lugar de sub-representação. Porque é o que mais se vê por aí. Então, quando a gente olha e vê um copywriter negão que gosta de roupa bonita, de roupas boas, que tá aqui conversando contigo também, você fala assim, caramba, é possível? Porque eu não vejo, não é comum. E o que não é comum, as pessoas acabam, sabe, se esquecendo o que pode acontecer. então a autoestima dessa pessoa acaba baixando. Então, ela vê podcast, ela assiste conteúdo, ela vê vários depoimentos de plaquinha da Hotmart e não tem nenhum negrão lá. Não tem nenhum pretão lá falando assim, pô, então eu fiz isso, o negócio é meu e... E como essa falta, ela traz pra gente um questionamento, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, agora teve aquela questão do Rap Festival que o pessoal levantou que, beleza, tá vendendo e não tinha nenhuma pessoa negra produzindo. E aí foi um fracasso, foi um fiasco. Então, muitas coisas a gente vê disso, né? Então, tem muitas pessoas pretas consumindo. Cara, tem muita gente preta consumindo, mas tem muita gente preta produzindo. Então, vamos dar essa visibilidade pra esse pessoal? É o... É reconhecimento, porque você vê a vivência da pessoa. Então, quando a gente fala com você, a pessoa vai entender não só a sua cor, mas ela também vai entender que você tem um pouco da vivência dela. E se você não tem aquela mesma vivência, às vezes você tem a mesma dor. Porque mesmo se você for uma pessoa preta com dinheiro, você ainda tá sujeito a sofrer racismo, porque as pessoas não vão reconhecer isso. Total. É... A gente tá falando no começo que eu gosto bastante de TikTok, e agora, início de período letivo, é... A FAAP é uma faculdade muito famosa aqui em São Paulo, ela é uma faculdade super cara. E uma turma de moda da FAAP tá bombando no TikTok. E eles bombam, porque, tipo assim, eles usam... são gente de 20, anos, 20 e poucos anos, que usa a Yves Saint Laurent pra ir pra faculdade. É tipo assim, hoje eu vou caber a Chanel, né? Que tem uma... Uma posição financeira diferente, não tem problema nenhum sobre isso. O conteúdo deles gera um entretenimento, eu amo acompanhar. Só que um aluno da sala é negro. E esse aluno da sala que é negro, ele faz vários arrume-se comigo, e tipo... Gente, ele é muito estiloso, né? Eu acompanho todos os vídeos, assisti todos os vídeos dele, fui seguir ele no Instagram, vi o feed, é tipo assim, é luxuoso de verdade. E é ótimo, porque eu vejo um homem negro se arrumando, tipo assim, a coleção de bolsas dele, é tipo assim, eu queria pra mim. E aí, ele começou a sofrer ataque de hate. Foi a primeira pessoa daquela turma a sofrer ataque. As meninas também recebem, mas é tipo assim, gente, eu vou pra faculdade de chinelo, gente, eu nem me arrumo pra faculdade. E o pessoal falando que as bolsas dele eram falsas. Né? Porque tem até dois vídeos dele mostrando as bolsas dele. E ele falou que o que doía nele naquele vídeo era ele saber que se ele fosse uma pessoa branca, ninguém estaria questionando a bolsa dele. Esses comentários não estariam acontecendo. Exatamente, ninguém estaria questionando, porque ninguém pergunta pras meninas que estão ali também se as bolsas delas são falsas. Então, o quão incomoda ver uma pessoa negra, ver uma pessoa negra ocupando uma posição, uma pessoa negra com dinheiro. E aí o pessoal até pensa, tipo, ah, ele é rico por quê? É tipo assim, não importa, você vê uma menina rica, você não pergunta, ela é rica por quê? Tipo, ela é filha de quem, sabe? Ariadinha, sabe qual é a pergunta que eu mais recebo quando eu tô num hotel bom, quando eu vou num restaurante legal? Se eu sou jogador de basquete ou futebol? Por causa da altura? Não. Não? Não. Só por causa do... É por causa da cor. Ninguém pergunta se eu sou um puta empresário, diplomata, se eu sou CEO de algum lugar, nada. E tem aquele negócio, né, do... Quando você imagina um CEO, você imagina um CEO de que cor? Quando você imagina um segurança de shopping, você imagina um segurança de shopping de que cor? Entendeu a parada? É a pergunta que eu mais recebo. Ah, você é jogador de basquete? Assim, cara, é uma parada que já tá tão impregnada culturalmente que eu reconheço que não existe uma maldade na pergunta, racional na pergunta da pessoa. Mas ela vem com um sorriso, nossa, você é jogador? Sim, dos Lakers. Por que que faz essa pergunta? Porque eu tô no mesmo ambiente que ela. Mas pra um preto estar naquele ambiente ali, ele tem que ser jogador. apesar de ser um anti-herói, você e uma pessoa, vamos dizer assim, polêmica, vai, eu vou ter que assumir que é o tanto quanto polêmico, assim, você é uma pessoa muito bem educada, né? É muito bem, tipo assim, você sai desse estado de espírito em algum momento quando acontece esse tipo de coisa, ou não? Tem que rolar uma parada muito sinistra. Entendi. Mas eu digo que eu fui, eu não fui educado, eu fui adestrado pela minha mãe. Entendi. A minha mãe é uma mulher muito colérica e me esticava muito. Eu sou um cara muito inflamático, então... Mentira! Eu sou colérica melancólica. Ixi. A minha energia é essa pra tudo. Entendi. Então eu tô feliz agora. E meu tom de voz é esse. Entendi. Quando eu tô triste, também é esse meu tom de voz. Quando eu tô nervoso, esse é meu tom de voz. E a minha mãe me esticava porque ela queria reações diferentes, né? E eu esticava, 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 esticava. Porque nós coléricos, você consegue perceber quando a gente tá feliz e quando a gente tá triste, né? Porque a gente é 8 e 80. E assim, eu não respondia direito. Então ela foi me adestrando, entendeu? Então o tempo foi passando e eu reajo assim da mesma forma. Uma situação de estresse e tal, eu vou sempre procurar diplomacia. Ah, entendi. Você é jogador de basquete? Não. Você é não e é não ou você é não a pessoa que dá explicação? Eu não explico nada. Entendi. Você é jogador de basquete? Não. Não. Teve uma... Foi muito engraçado. Foi em Curitiba. Isso foi em agosto. De 2022. Você vai pro sul, você começa a me complicar, né? Mas tudo bem. Eu amo Curitiba, tá? É um dos meus lugares favoritos no mundo. Não, Curitiba é excelente. Nossa, meu sonho era morar lá, sabia? Meu também. Curitiba é maravilhoso. Fui pra lá em agosto. Eu tava com um sobretudo, não dessa cor, era de outra cor. Era o bege? Era o sobretudo bege. Ah, meu só, eu decora também. É o sobretudo bege. E eu com essa cara de carrancudo aqui, sem falar muita coisa, e pedi um Uber. E era uma moça que veio me atender, né? E eu reparei ela muito nervosa. Na hora de colocar a mala no porta-malas, ela tava meio que tremendo, assim, e tal. Eu olhei assim pra ela, tremendo. Falei, oxe, tá acontecendo. Nossa, tá bom, né? E aí entramos no carro, fazia a corrida, e ela ficava toda hora assim, não entrou a visão. Olhava, voltava a dirigir, olhava de novo. Aí eu... Cara, que situação esquisita, cara. Eu já fiquei meio alerta. Falei, pô, que estranho isso. E ela assim, né? Ela, moço, desculpa a pergunta. Aí eu... Faz, né? Mata a nossa curiosidade. Pode perguntar. Ela já tá querendo perguntar, tem 20 minutos. Pode perguntar. Ela... Você é jogador de basquete da NBA? Falei, não, não sou. Se eu fosse, eu não estaria em Curitiba. Jogador de NBA, fazer em Curitiba. Eu falei, não, não sei lá. E pedindo Uber, sem um motorista particular. Pô, entendeu? Mas ela calculou o que ela perguntou, né? nossa, desculpa, que eu tive que essa roupa, esse estilo, e não sei o quê, e tal, aquela coisa. Eu falei, não tá tudo bem. É que assim, vamos lá. Que você tenha um bom gosto pra roupa, não dá pra negar. Obrigado. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de estética, né? Quando a estética de algo é bonita, ela me atrai mais a consumir. Se a estética não é bonita, eu não gosto de consumir. A maioria das pessoas funcionou assim. É, então. E aí, você tá sempre nesse estilo. E um estilo até que lembra um pouco o estilo de gringo. Então, além da sua altura. E do fato de você ser negro, você ainda se destaca pelo estilo. É pensado propositalmente para ser um estilo distoante do Brasil, mais gringo, ou não? Meu pai me provocou a ser assim quando eu era mais novo. Entendi. Meu pai me provocou a ser assim. E eu acho que foi de forma até despretensiosa, né? Eu tava conversando com ele, acho que eu tinha meus 14 anos de idade. E aí ele falou assim, meu filho, é... Cara, você é negão, velho. Você tem que se vestir igual um príncipe. Isso ficou na minha cabeça. A partir disso, eu fiquei com isso na mente. Falei, cara, eu tenho que me vestir como um príncipe. Sabe? Então, tinha um dia que eu ia na padaria arrumado, entendeu? Porque eu ficava com isso na cabeça e virou um hábito, né? Entendi. Então eu faço isso desde que eu fazia estágio do ensino médio lá quando eu tenho uns 15, 16 anos de idade. E sempre se destacou por isso? Porque as pessoas notam. As pessoas notam. Por isso a gente. Não é só um preto, é um preto bem vestido. Então já não é algo tão esperado. E sempre, né? É constante, não é um evento. Então as pessoas acabam notando, comentando, reparando e tal. Acaba sendo uma autenticidade de quem eu sou também, né? Foi uma provocação que meu pai fez lá na minha adolescência. E ficou? Ficou. Não foi porque eu vim pra internet. Ah, entendi. E hoje, você se veste sozinho, você escolhe look, você usa Pinterest, você faz o quê? Eu uso muito Pinterest. Ah, eu sabia, não tinha como. Muito. Porque pra você falar, ah, eu vejo isso em blog. Não usa TikTok, não usa muito TikTok. Tem um hack que eu tenho do Pinterest. Qual? E eu reparei que isso, bati no microfone aqui. E eu reparei que isso me ajudou muito. Me atrapalhava muito e passou a me ajudar quando eu corrigi. O que que aconteceu? Eu pesquisava, sei lá, sobretudo com gravata preta e camisa branca. Aí aparecia lá os looks, né? Só que era tudo muito misturado. E tinha uns caras brancos que eram baixos, tinha uns caras brancos que eram altos e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Homens negros vestidos desse jeito. Aí só aparece os negrão. Aí eu consigo ter uma base se aquilo ficaria bom em mim ou não. Pelo tom de pele do cara, se é parecido com o meu, a altura, se é semelhante e tal. Aí eu olho e falo, eu gostei. Aí eu vou guardando. Entendi. O que eu vou guardando eu vou experimentando e às vezes funciona, às vezes não. E você gosta do combo, né? Você gosta do combo, porque você tem o look, tem acessórios, porque tem o piercing, tem a pulseira. Então é um conjunto da obra, né? É. Ah, entendi. Mas foi ao longo do tempo. Você vai gostando mesmo. Tipo, você não usa porque, tipo, tem na referência. Tipo, porque você poderia não usar acessórios, por exemplo. Ah, eu uso porque eu gosto. Entendi. Já fez a análise de coloração pessoal? Nunca fiz. É... E sabe... Eu sou muito monocromático. Eu acho que qualquer coisa que sair disso vai me incomodar. Ah, eu entendo. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de roupa estampada. Eu até posso sair da paleta de cores, tipo, do preto, do branco, do bege. Eu posso sair, mas por uma cor sólida. Então, tipo, hoje, hoje, toda a saia é vermelha, mas é toda vermelha, entendeu? Então, não tem muita estampa. Ah, teve uma vez que eu fui arrumar a mala pra viajar. Foi onde eu reparei eu sou monocromático. Porque eu olhei minha mala, só tinha roupa preta, algumas peças brancas e algumas peças da minha paleta de cor. Que é no bege, não sei. No bege e tal. Aí eu... Mais fácil de combinar também, né? Mais fácil de fazer mala. Eu adoro isso. Falei, caraca, eu sou muito monocromático, só tenho isso no meu... Eu consigo te falar que o meu máximo de camisetas estampadas é as camisetas que eu venho pro podcast antes disso não tinha... Isso é o limite. É, porque é meu trabalho também, senão, com certeza, é preto, branco, cinza, bege, repete. E falando nisso... Falando nisso, não. Ah, eu ia perguntar antes de... Pra minha próxima pergunta e me encaminhar pro final. Você ia falar do Balotelli. É, eu vou chegar nisso. Eu tenho duas perguntas antes do meu quadro final. Mas era se você já fez... Se você sabe qual dos sete estilos universais é o seu. O que são estilos universais? É que dentro da moda existem sete estilos universais, né? E aí, pelo menos pra mulher são sete. Não sei quantos são pra homens. Talvez ele saia daqui e pesquisa o que é isso. E aí, cada um, você se enquadra num estilo. Eu não sei quais são os de homens, mas eu arrisco a me dizer que o seu é clássico. Clássico no sentido da forma. Eu não faço ideia. É igual signo. Qualquer coisa que tu me perguntar de estilo universal e signo, eu não vou saber responder. Quando é seu aniversário? Não vou falar. Eu falo em off. Aqui eu não vou falar. Ah, entendi. Então, o pessoal vai... É, então. Eu não sou muito curiosa. Eu sei o básico, assim. Não sei o básico. Tá. Sei um pouco mais do que a maioria parte da população, porque eu gosto um pouco. Mas eu não sou a pessoa que vai perguntar quando é seu aniversário. Mas se a pessoa me conta, é automático na minha mente eu ir lá e pensar, assim, que signo que você é, entendeu? Mas eu também entendo que não é só signo, sabe? Tem signo, ascendente, mapa, Vênus. Nossa, eu não entendo nada disso. Mas eu vou... Zero vírgula zero. Prometo não revelar na internet, mas eu vou querer saber qual é. Não te conto. Aqui, eu tenho uma pergunta, porque em um vídeo seu, você fala que muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de mercado. E já entrando nesse assunto, especificamente em copy, eu queria saber se você acha que está saturado. E por que você acha que as pessoas têm uma visão errada do mercado? Primeiro, não está saturado coisíssima nenhuma e está muito longe de estar saturado. Se a gente for analisar o mercado brasileiro, tipo, em faixa etária, o mercado brasileiro tem, sei lá, 10 anos de idade. Enquanto o mercado norte-americano tem 59, por exemplo, né? Então tem muito chão ainda pela frente, né? Então não está saturado coisíssima nenhuma. Agora, quando a gente fala de vício de mercado, as pessoas entendem errado a parada, o que acontece? Eu fiz um ensaio fotográfico no carnaval. Desse ano? No carnaval desse ano. No carnaval de 22. 23. Era isso que eu ia falar 22, foi a do passado. No carnaval de 23, eu estou viajando. Você estava trabalhando no carnaval? Eu não gosto de carnaval, geralmente eu trabalho. Aí nem deve ter muita coisa em Brasília, né? Eu só tenho besteira, bobagem. Entendi. Nossa, é coisa para adolescente, eu não curto. E aí, fui fazer um ensaio fotográfico, beleza, aí levei a placa do Outbox que ele lançou inteiro e tal, tirei foto com a placa que ele lançou todo. No fim do ensaio, eu fui escolher as fotos, né? Aí os rapazes falaram assim, caramba, que placa legal e tal, você é copywriter? Eu falei, sou. Geralmente eu não explico o que é, porque eu tenho uma puta preguiça de explicar para quem não sabe o que é, o que é copywriter. Geralmente eu falo, eu sou redator, eu sou publicitário. E acabou aí. Eu não explico nada. Só que como ele perguntou se eu era copy, eu falei, ele pelo menos entende o mínimo, né, para estar perguntando. Eu falei, sim, sou. Ele, cara, e como é que você está enxergando o mercado digital? Está saturando? Ele me fez essa mesma pergunta. Eu falei, por que você acha que está saturando? Ele, ah, eu tenho um canal do YouTube que ensina tal coisa, eu tenho aqui, não sei o que, mas eu sinto que eu perdi a janela, eu deveria ter começado a vender lá em 2016, 17. Eu falei, interessante. Ele me mostrou um canal de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que, do canal do YouTube dele, que tem lá os vídeos, o link na descrição, a galera entra nesse grupo de WhatsApp e fica trocando ideia. Ele falou, ah, tem várias pessoas aqui e tal. Eu falei, cara, são leads, né, que tu tem aí, né, a galera acompanha teu conteúdo. Eu falei, ah, são leads e tal. Eu falei, tu já vendeu alguma coisa para eles? Ele falou, não, eu perdi a janela e tal. Eu falei, cara, olha que interessante a percepção que você tem. Tu acha que perdeu a janela, porque lá em 2015, em 2016, qualquer coisa que fosse vendida ia faturar muito. Então, se tu criasse um e-book falando como tirar fotos com o seu Samsung, mesmo que ele seja da geração de 2010, fotos profissionais, tire fotos profissionais com o Samsung de 2010. Tu criou um e-book para falar disso? Pô, tu ia vender para muita gente. Muita gente ia comprar. E o teu copy nem ia precisar ser tão genial assim para as pessoas comprarem, porque o mercado estava desvirginando ainda. Então, era uma novidade, era uma coisa nova. As pessoas estavam entrando nesse mundo, nesse ambiente. E aí, nessa onda, era mais fácil de vender. hoje, eu falei para ele, com esse grupo que tu tem aí, em 2015, tu ia vender uns 80 mil reais. Hoje, se tu vender 5 mil é muito. Mas qual é o lance? Ainda vende, só que você está com a referência de dinheiro fácil. Você ia precisar se profissionalizar um pouco mais para vender esses mesmos 80 mil reais hoje. E ano que vem tu vai precisar de mais. Em 2025, de mais? De um maior profissionalismo, uma maior sofisticação de escrita para causar impacto nessas pessoas. E por que a galera entende errado? Porque acha que isso é saturação. Mas isso não é saturação. Isso é amadurecimento de mercado. Isso é normal. Vários estudos científicos de Harvard comprovaram que ao longo do tempo as campanhas vão deixando de surgir efeito e você precisa causar um impacto novo nas pessoas. Isso é ciência. Isso é provado, comprovado. E aí a galera acha que está saturando. não está saturando, está amadurecendo. São duas coisas diferentes. Você sim consegue vender esses 80 mil que tu venderia em 2015. Mas de uma forma diferente. Não será com um e-book. Entendeu? Eu achei essa resposta maravilhosa. Nossa, vai dar um recorte lindo. Vai estar falando sozinho lindamente. O mercado está saturado? Eu adorei. Porque é exatamente isso. Você falou assim, porque em 2015 o mercado estava desvirginando. Eu tenho dois pontos sobre isso que o ponto número um é que bastante se assemelha a um processo de relacionamento, de construção de relacionamento o processo de venda. E é justamente isso. Quando você está na juventude, na adolescência, você tem poucos pré-requisitos. Quando aquilo está começando, você não tem muito pré-requisito. Talvez sua aparência basta. Então, se o e-book for bonito, vou comprar. Não precisa nem de uma cópia muito boa. Só conforme o tempo vai passando, você tem dinheiro para comprar um celular melhor e você tem dinheiro para fazer uma escolha melhor. Aí você fala assim, hum, talvez só ser bonito não basta. Preciso saber se o conteúdo também é bom. Porque quando eu era jovem, qualquer coisa que estivesse ali dentro daquele e-book para mim servia. Mas agora, além do e-book ter uma estética bonita, eu preciso que o conteúdo seja bom, porque eu vou usar aquilo ali de uma outra forma. Né? Então, gostei bastante disso. E o outro ponto é que eu queria saber a sua idade. Você não... Eu nunca tive essa pergunta e você falou alguma coisa que me veio isso na mente. Por que isso me veio na mente? Porque você falou... Ah, porque eu era jovem lá em 2017, alguma coisa assim. Mas eu não tenho parâmetro de idade para saber a idade do mercado também. É verdade. Eu tenho 27. Fiz esse ano. Ah, entendi. Eu sou de 96. Ah, jovem também. Você tem que ser jovem, porque eu tenho 27. Então, se você não for jovem, eu não sou. Você se denuncia. E... Quanto você tem de altura? Porque a gente fala que você é alto, mas acho que o pessoal não sabe. 1,98. Ah, entendi. Achei que até que era mais. É, porque se eu coloco um sapato, eu tô mais. Ah, entendi. É... Você é fã de Balotelli, né? E já é fã de um cara negro. Aí, ó, já... E ele é irreverente. E disruptivo, e um anti-herói, pelo que você falou do último podcast. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você, sendo uma pessoa negra e posturada da forma como você é, tem medo de ser mal interpretado pela mídia geral? A gente sabe que você não tem medo do hate, né? Mas se você tem medo de ser mal interpretado ou se você não liga, essa é a pergunta número 1. E 2 é porque você é fã do Balotelli. Tá. Pergunta número 1. Não. Não? Não, porque eu não me importo. Entendeu? Teve o lance da treta no estádio. Tu chegou a... Com certeza teve isso. Eu vi, eu falei disso no podcast. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, ele é maluco, cara, ele é maluco. Cara, teve a treta no estádio e assim, esse pensamento poderia parar na minha cabeça. Serei mal interpretar? Eu falei, cara, não tô meio aí. Ariadne, olha só, quando eu trago meu conteúdo pra internet, qual foi uma das coisas que eu mais prezei? Cara, eu vou ensinar copywriting. Então, a partir desse momento, você me olha como um professor de copy. Eu não sou referência pro teu filho, eu não sou coach de nada. Nada. E, inclusive, eu acho que esse é um erro gigantesco que muitas pessoas que se propõem a se mostrar na internet cometem. Porque as pessoas, a audiência, tende a querer a perfeição dessas pessoas. Então, elas exigem essa perfeição. E as pessoas se exigem a serem perfeitas. Então, às vezes, o relacionamento tá uma bosta. Aí você tá lá, manda a minha vida, porque o relacionamento é assim. Aí vai lá e termina. Aí a galera dá hate no termo. Todo relacionamento tem. Isso é inerente a qualquer pessoa. Isso é recentemente. Várias pessoas muito grandes. Né? E daí, acontece com todo mundo. Mas a audiência tem aquele fetiche pela perfeição. Então, essa é uma parada que eu quebro na raiz. Eu corto a raiz. Eu falo, eu não sou coach de nada. Não sou referência pro filho de ninguém. Quer aprender copy? Teu filho quer aprender copy? Pode ser o professor dele. Referência de... Não sou. Logo, eu não tenho medo de ser mal interpretado com alguma coisa. A não ser que eu esteja ensinando copy errado. Sim. Aí eu tenho que dar dois passos pra trás e falar assim, isso aqui é o que eu me proponho a fazer. Se eu tô fazendo errado, eu preciso corrigir. aceito a crítica. Justo. Né? Fora isso, nem vem alugar meu ouvido, porque não é penico, eu não tô nem aí. O problema é seu. O problema é seu, eu não tô nem aí. E é por isso que eu sou muito fã do Balotelli, porque ele é esse cara. Entendi. O que que tá escrito na camiseta que você postou, tem uma foto dele no seu feed que é uma camiseta dele escrita em alguma coisa? essa história é assim... Primeiro, eu sou torcedor de três times no mundo inteiro, ao redor do mundo. Flamengo aqui no Brasil, Manchester United na Inglaterra e Atlético de Madrid na Espanha. Eu não tenho nenhum motivo pra torcer pro Atlético de Madrid, porque o Atlético só perde. O time é pequeno e eu não sei porque que eu gosto, mas eu só gosto. O Manchester United pra mim é o maior da Inglaterra. Enfim, existe uma grande rivalidade com o rival da mesma cidade, que é o Manchester City, que ultimamente tem ganhado tudo e vem tendo uma reconstrução já há alguns anos. O Balotelli jogava no Manchester City, no rival, que eu deveria odiar, odiá-lo por ter jogado no rival. Só que eu já gostava do Balotelli, já gostava do estilão dele, aí ele foi jogar no Manchester City. Até aí, tudo bem. Esse dia da camisa foi um dia que o Manchester City ganhou de 6x1 do Manchester United. Foi um dia que todo o torcedor do United tava puto, chateado, e o Balotelli pegou, fez o gol, colocou a camiseta pra cima e tava escrito Por que sempre eu? Ele tava recebendo muita crítica, a camisa tava Why always me? Por que sempre eu? Ele tava recebendo muito hate, muita crítica. Ah, o Balotelli é pé duro, no futebol a gente fala pé duro pro cara que não joga nada, né? Pé duro, o pé dele não se mexe, não tem ginga, não tem nada. Balotelli é caneludo, ele não joga nada, só enganou todo mundo, e tava recebendo críticas desproporcionais ao que ele entregava. Ele sempre recebeu críticas desproporcionais. A galera sempre confundiu muito os bastidores dele com o que ele entregava em campo. Se ele fosse um cara que não mostrasse os bastidores, talvez ele não recebesse tanta represália assim. Nos bastidores ele era a vida louca? Muito. Ah, entendi. Teve um dia que ele foi parado na Blitz, essa é a história do cacete. Ele foi parado na Blitz e aí o policial abriu o porta-mala dele, ele tinha 500 mil euros lá. O policial perguntou, falou aí, vem cá, por que que tu tem 500 mil euros no porta-mala? Ele falou, porque eu sou rico. Porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, você não tem. Qual o problema? Então ele, e lógico que tem a questão racial, o cara é descendente direto de africano, dos pais africanos. Aí ele nasceu na Itália, com certeza ele cortou um dobrado na vida pra chegar onde chegou. E aí nessa onda de receber muita crítica, 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 ele fez essa pergunta, ele fez o gol e todo mundo achando que ele ia comemorar levantou a cabeça e falou, por que sempre eu? Quando o time joga mal sou só eu que jogo mal? Entende? Quando tem que criticar, eu sou o único criticado aqui, por que sempre eu? Aí eu falei, mano, meu time tá perdendo, mas essa atitude aí foi do cacete. Aí eu fiz uma tatuagem, why always me? Por que sempre eu? Que a tatuadora fez errado, eu posso contar essa história numa oportunidade. Ah, você contou no episódio passado, que você contou ela errada e você cobriu com um gote e você pretende refazer ela. É, ela fez errada a tatuagem. E vai refazer quando? Qual? A do Balotelli. Não sei. Entendi. Acho que eu posso vir aqui na terceira vez e tatuar com ela tatuada. Na terceira vez prometemos várias coisas, a gente vai gravar um TikTok, não de dancinha, mas de dublagem. Ah, só com a terceira tatuagem? Não, qual é a condição? Eu não lembro mais. A condição é pro terceiro a gente vai gravar um TikTok e vai pedir uma música, você vai pedir uma música. É... A gente vai gravar um TikTok de dublagem e agora você vai tacar tatuagem também. Não, não, não. Não confirmei, não. Quer fazer alguma além dessa? Várias, provavelmente. Várias, várias. Antes de ir pros quadros finais, eu tenho uma coisa pra te contar e uma coisa pra te perguntar. A primeira é que toda vez que eu trabalho no Starbucks eu lembro de você. Entendeu? Eu ia outro dia marcar isso no Stories, mas eu... Eu fiquei com vergonha. Não, pode marcar. Eu pensei assim, cara, porque... Agora eu troquei, né? Eu gosto bastante da Havana, porque eu gosto bastante da qualidade da comida, dos doces, eu sou apaixonada por lá. E as meninas são minhas migas. Então eu gosto bastante de trabalhar lá. E tem mais pais que o Starbucks, porque o Starbucks é bem lotado, tem bastante barulho. Mas eu gosto também do... Do Starbucks, aí eu lembro de você. Eu fico pensando assim, ai, o processo criativo. Não, eu tava aqui no shopping agora, antes de vir pra cá, aí eu vi a Starbucks lá. Aí eu... Cara, se eu for, eu vou chegar atrasado. Você sabia que eu ia pedir Starbucks pra você, mas o café ia chegar frio. Não, eu quase comprei. Eu falei, acho que eu vou atrasar. Aí o Rubén ainda falou assim pra mim, porque você não pediu pra ele comprar? Eu falei, que falta de educação. Eu vou pedir pro convidado falar assim, oi, você pode pegar, por favor, um coado grande da sua preferência? Eu super compraria, o Bruno tava certo. Não, no próximo, no próximo a gente, a gente providencia o Starbucks. Não, combinado. E agora eu vou pros quadros finais, que a gente vai fazer aqui hoje, não vai fazer no corredor. Show. Torcendo pra suas respostas baterem com o episódio passado, véi que não mudou. Ah, lembrei minha pergunta. Balotelli, se não tivesse mostrado a vida pessoal dele, não teria tanta polêmica? Matheus, às vezes, é polêmico porque mostra a vida pessoal. Mais ou menos. Então, mas é esse ponto. E tipo, o jogo do ar que você mostrou. Só que assim como eu, você parece selecionar muito bem o que você mostra nas redes sociais. Por exemplo, você não mostra o seu cachorro, o Prince. E aí eu ia te perguntar, o que você não posta nas redes sociais? O que da sua vida você escolhe não divulgar? Ah, mas aí acabou o mistério se eu falar isso. Todo mundo vai ter que ficar intrigado. Vai, um spoiler. Pensa que nem todo mundo vai ver o podcast, alguma coisa assim. Tá, eu não mostro meus relacionamentos. Eu não mostro intimidade. Eu mostro pouco o meu cachorro. Ele já tá também numa situação, se ele fosse mais novinho, eu até mostraria, mas ele... Eu não gosto muito porque às vezes ele tá mal. Entendi. Ah, eu não gosto de ficar mostrando muito não. E se pretende ter outro, se acontecer alguma coisa com ele, não? Ah, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, ia ter uns sete cachorros dentro de casa. Ah, entendi. Eu só não tenho outro, só não adotei outro porque a veterinária falou pra não adotar. Entendi. Ela vai estressar ele. Uma coisa básica, assim, uns sete, uns dez. É, uns sete só. Beleza. Mas relacionamento, não mostra muito do cachorro, tá bom. Dá pra começar a futricar a vida, começar a assistir os stories reparando, tipo, hum, o que não tem aqui. Porque eu já decorei seus stories, tá? É, de manhã um café, em cardio, em jejum, aí depois a rotina. Essa é a minha cena. Responde caixinha, aposta que treinou. Eu saquei. Vamos lá, complete a frase. Tá, cara, meu metabolismo é muito lento pra essas coisas. Vou tentar, vamos. A pergunta, as perguntas não mudaram muito, então talvez você lembre, tá bom? Tá, vou tentar. Copywriting não está saturado no Brasil, por quê? Porque só tá começando, ninguém sabe o que tá fazendo. Copywriting descomplicado é? Repete a pergunta pra ir de primeira, vai. Copywriting descomplicado é? É fazer o que tem que ser feito, bem feito. Tá bom, eu achei que você ia responder você fora da caixa. Modelos prontos são? Perda de tempo. Tá bom. Copy bowl é copy quê? Vende. Tá bom. Perpétuo, ah, outro quadro. Zeramos. Zeramos esse? Zeramos esse. Passei. Passei. Passou. Ah, maravilha. Parece até que você nunca fez, mas tudo bem. Ah, é porque toda vez você me dá essa tensão que eu sou péssimo nesse tipo de brincadeira. Eu prometo que no terceiro eu mudo os quadros pra você. Não, não pode contar isso aí, a galera vai rir da minha cara. Isso ou aquilo é um quadro e aí você escolhe, tá bom? Ah, esse aí é mais legal, vai. Perpétuo, lançamento. Lançamento. Produto físico ou produto digital? Digital, mil por cento. Ser copywriter ou ser professor? Agora eu vou flertar com incoerência porque realmente não lembro o que eu respondi a última vez. Caraca, véi. Meu Deus do céu. Copy. Tá. Ser copywriter ou ser empresário? Já que você tem que fazer gestão de pessoas, copy, 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 copy. Tá bom. E agora, raio-x do copywriter. Fazer de novo, gente. Agora eu vou entregar numa qualidade boa, tá bom? Um recorte. Meu ritual quando eu vou escrever é? Música. Qualquer tipo? R&B. Tá. Bem relax, aquela parada. Tá. Aquele climinho, entendeu? Eu sou mais produtivo de? Manhã. Tá. Você acorda cedo? Muito cedo. Tipo? Seis e meia a lá me tá tocando. Meu Deus do céu, de madrugada. Quando eu não estou trabalhando... Não, mas assim, eu não levanto seis e meia, mas tipo, eu procuro despertar um pouco mais cedo. Entendi. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de? Futebol. Eu gosto mais de futebol do que de copy, a verdade é assim. Tá bom. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto de quê? Me incomode, converse comigo, por favor. Mas você trabalha de casa? Em casa. Se fosse no escritório, acho que mais gente te incomodaria. É. Eu gosto de escrever... Agora você escolhe uma coisa de copy que você gosta de escrever. Alguma peça? É. CPL. Tá. Eu não gosto de escrever. Mensagem no WhatsApp. Ser copywriter é? Em qualquer contexto? Em qualquer contexto. Pra mim? Sim. Libertação. Ótimo. E agora pra finalizar, copywriter indica um filme? Show. The Banker. Tá. Filmaço. Filmaço, aliás. Você tem que assistir amanhã. Amanhã eu não prometo, porque você sabe que eu tô um pouco ressabiada com telas, mas eu vou assistir. The Banker. Assista. Tá bom. Uma série? Não vale falar Game of Thrones? A gente passou 80 horas falando disso. Acho que vale falar Game of Thrones. Vale? Vale. Então toda a saga, Game of Thrones e House of the Dragon. Na próxima a gente fala sobre essa. Perfeito. Eu vou ter assistido. Perfeito. Um livro. Livro. Um monge executivo. Tá. Um evento ou uma experiência aqui ou em Brasília que você acha que todas as pessoas devem viver? Caramba. Que pergunta boa. Você falou que eu levaria oito horas pra conhecer Brasília, vai. Ah não, em Brasília não. Oito horas é muito. Você fica entediado. Em São Paulo, então, pode dizer. Ou em Curitiba, em qualquer lugar. Não, mas evento ou experiência? É tipo uma coisa que você acha que as pessoas deveriam viver. Que você viveu e que você, tipo, fala cara, todo mundo deveria viver isso. Ah, viajar sozinho. Ah, ótimo. Eu adoro também. É uma delícia. Meu aniversário tá chegando, tá chegando a Ariadne Day e vou tirar férias pra fazer isso. Viajar sozinho é uma delícia. Uma banda ou uma música? Na última vez eu falei de SJ. Ó, você lembra? Lembro. Eu não lembro. Eu lembro. A SJ é maravilhosa. Só que dessa vez eu vou mudar vou mudar a banda. Não, vou de música. Tá. Brown, do Caio Dion. Já ouviu? Não. Essa música é maravilhosa. Vou ouvir, vou mostrar umas histórias pra marcar você. Ouça. E, por fim, tá ali a sua câmera pra você divulgar pro pessoal suas redes sociais, o seu trabalho. Maravilha. Tudo. Fica à vontade. Maravilha. Instagram, arroba, e, Matheus Carvalho, aquele e que tem de iPhone, e, Matheus Carvalho. YouTube também, Matheus Carvalho, Copy Outbox, né? E o projeto Copy Outbox, ele tá sempre rodando aí, mas geralmente rola uma lista de espera pra quando a gente for rodar alguma campanha ou campanha de lançamento ou algum outro tipo de campanha, a galera poder se cadastrar na lista de espera e receber o aviso, né? Então, tem sempre ali nos links do YouTube, link da build, Instagram também, o que eu tô fazendo. É só ficar ligado lá e acompanhar o projeto, porque a parada que a gente faz é, eu acho legal. Você também acha legal? Eu também acho legal. Eu acompanho, gente. Eu acompanho sempre. Eu acompanho as caixinhas. Eu acompanho as caixinhas de perguntas, os posts, eu acompanho tudo. Eu maratono a vida dele até quando ele não vai vir no podcast. Ela sabe mais coisa que eu. Inclusive, já tenho a minha próxima camiseta, porque a sugestão da semana passada, porque é essa, eu vim gravar com ela hoje, porque semana passada, eu tava com ela. Só que como esse episódio vai pro ar, não vai ser com isso, eu falei, posso usar a mesma camiseta, temática. Mas o pessoal, semana passada, surgiu, falou, faz pra mim a, faz a casa do copywriter, por causa do dia Casa do Dragão. Massa. Aí eu faço. Massa. Essa eu quero. Tá bom, eu trago pra você. Essa eu vou querer. Qual tamanho? G. Tá bom, beleza, eu trago. G ou GG? Eu já saí com, eu já tenho pergunta pro próximo, a gente já tem meta pro próximo, já tem até look pro próximo. Maravilha. Gente, esse foi mais um episódio, segundo episódio com o Matheus Carvalho, foi um prazer bater o baixo papo com ele hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Toda terça-feira, às 17, às vezes muda, aí você tem que ficar de olho lá no Instagram, Fala Copywriter, o podcast número um de copywriting no Brasil. Matheus, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu te agradeço. E confirmada a terceira. Confirmado, me chama. Com certeza, você sabe que eu te mando mensagem perguntando, quando você vai ter em São Paulo, né? Espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, se inscreve no canal, quase 15 mil inscritos, vamos, que até o final do ano eu vou bater 20, se Deus quiser. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Fala Copywriter, segue o Matheus também. Beijos de luz e até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.